Bem-vindos a mais um programa aqui do Brasil UFO. E aí, tá muito frio onde você tá na região? Aqui em São Paulo, até o último momento que eu vi, tava 10, 11 graus, né? Tá meio frio, né? E aí na sua região, escreve aí nos comentários quantos graus está na região que você está. Já tem o pessoal do Brasil, já tô vendo que tem o pessoal também de Portugal. Deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês e todos vocês também que não só nos acompanham aqui durante a live, né? Mas também que vão assistir depois nas plataformas de áudio. Então aqui eu deixo o meu abraço a todos vocês, lembrando que... Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Bom, a gente gostaria de falar, mas acho que é melhor pra deixar pra durante, né? Depois da entrevista. Eu vou apresentar agora a entrevista que o Cláudio Suenaga, que é o nosso convidado de hoje, juntamente com Éder Pereira e Riba Menezes. Eu vou apresentar agora uma entrevista que o Cláudio Suenaga, ele fez com a senhora... Deixa eu ver o nome dela aqui pra... A dona Odércia, que é a irmã mais velha do Antônio Vilas Boas. Essa entrevista aconteceu em 29 de março de 2002, tá? Vamos então à tela da entrevista, que dá pra gente ver o Suenaga junto com a dona Odércia, né? E embaixo o Antônio Vilas Boas. Então vamos lá, convido você, enquanto o pessoal tá chegando aqui, né? Convido você pra assistir esse trechinho dessa entrevista que o Cláudio Suenaga fez com a dona Odércia. E depois a gente comenta um pouco sobre ela. E se você quiser assistir na íntegra, aí vou deixar um link aqui nos comentários, ou melhor, na descrição desse vídeo, que aí você consegue assistir na íntegra lá no canal do Cláudio Suenaga. Beleza? Deixa eu dar um play aqui, vamos lá. Vamos assistir. Esse caso, né, do Antônio, realmente marcou história. Acontece, na verdade. Então, a senhora foi a primeira pessoa com quem ele falou. A primeira pessoa, ele trabalhava no Varajal, na terra da Odércia, no Rio de Janeiro, de São Francisco de Sago, do Rio Grande. Certo. E eu morava um trechinho, a parte da sede da fazenda que eu morava. E chegou aí, pediu que o marido ainda tava dormindo, era cedinho, ele pediu que acordasse meu marido e pedisse pra tirar o leite pra eu tomar, que eu tava sentindo muito mal. Aí eu perguntei o que que era, e falou, logo tirou o leite, fez pra mim, na hora que eu tô mal de conta. E aí depois que eu contou. Ah, é? E ele contou toda aquela história? Contou toda aquela história. Do jeito que foi narrado pelo João Martins, em primeiro lugar? Lente, aquilo mesmo. Puxa vida. E ele, durante a vida, continuou confirmando tudo aquilo? Continuou confirmando, daí depois ele ficou muito doente, ficou enterrado no sal. São João do Sabeu e o Vera, a boa temporada, e depois foi ficando doente, doente, e atacou o problema do cérebro dele, que ele se viu, que era a violista. E por isso aí, ele foi paralisando até morrer. Puxa, mas será que... Muito triste. Será que isso teve alguma coisa a ver com o caso que ele teve? Mas eu não sei, eu não posso confirmar nada, é o que falou pra gente. Puxa, e como era o estado dele, senhora Tércia, quando ele contou esse caso? Como é que ele estava? Sim, ele estava muito amarelo, vomitando, sentindo tremei o corpo todo. Já mesmo? É, naquela que foi durante a noite, né? E ele chegou aí, calma, amanhecendo o dia. Sim, é verdade, a gente ficou a noite toda desaparecida. É. Eles trabalhavam no marxão, eu tinha um outro monte, o meu irmão, mas não, que morreu em Carandópolis, que estava com ele, um outro senhor de Uberaba, que trabalhava também no trator, eles correram, eles roberam do barranco do morro, até passar aquele momento. Ah, é? A senhora lembra o nome deles? O do, do, do senhor, Damião. Damião. Damião, mas ele é falecido. Ele é falecido. É o Damião do que, a senhora lembra? Não, não me lembro. É porque o Damião, realmente, eu nunca ouvi falar, né? É coisa nova, né? O senhor de Uberaba, que montou uma família aqui pra, nossa, que era a facela do meu pai, e arrebatado, trabalhava de motorista no trator. Então ele estava também nesse dia? Estava. Só que ele acabou, como a senhora falou, se escondendo, aí? É, escorreram, esconderam. Quando eles viram que era uma coisa diferente, eles correram, esconderam, tinha, assim, aonde o Ribeirão de Sala, no Rio Grande, sentiam os buracos, assim, na terra do barranco, eles correram, só onde ele não era. O outro irmão era o João? José. O José, ele que estava? É, ele que estava. Ah, e o João, ele morava junto com a Tói José? Eu morava, que assim, na sede da fazenda também, eles iam envolvendo algumas coisas, com forma, foi agarrado, mas iam na sede da fazenda. Sim, sim. A fazenda pertencia a quem, senhora, Tói? Pertenceu a eles? A fazenda, agora até acabou a sede, porque a sede inundou tudo, né? Uhum. A sede inundou a região? Inundou toda a região, onde eu morava, onde era a sede do meu pai, do João, foi tudo inundado. Quer dizer, a fazenda pertencia à família da senhora? Pertenceu à minha família, era do meu pai. O nome do seu pai, colega? Gerói do Pedro Vilas Boas. Gerói do Pedro Vilas Boas. Mas sabe que ele era vivo na época que aconteceu o caso? Não, ele já foi um policíto. Mas na época que aconteceu o caso, o... Não, o policial, era o vivo, sei. Ah, e o que que é família? Se não me engano, eu ando um pouquinho fraco, porque eu estou fazendo um tratamento de câncer. O que? E talvez a memória já estão parecendo com a quimioterapia, mas me parece que isso foi em outubro 58, né? Isso, foi, olha, a data exata seria 57, outubro de 57. É, por aí. Entre 5, o caso todo aconteceu entre o dia 5 e o dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro, exatamente. Ah, isso? É. Dia 15 foi o que culminou com aquele, com o caso que ele teve com a mulher lá e tudo, né? É, é verdade. Puxa, é um caso com tanta coisa rica, né, senhora Tess? É. A senhora não acha que esse caso até valeria a pena a gente até voltar a falar dele, assim, a... Ah, eu não sei não, mas por que isso aí? Eu até tinha muitos recortes de jornais, de uma série de coisas. Mas quando meu irmão estava muito doente, eu já estava morando em Uberaba. E eu peguei, eu, na situação, eu morava em Ibenção do Pará. Aí, vim por aqui e subi das condições que ele se encontrava. Aí, eu nem pude ir visitar, porque eu também estava muito doente. Eu tinha perdido meu marido recentemente. Aí, mandei para os filhos que ele enumerava todos os recortes de jornais que eu tinha. Sim. A senhora que mal lhe pergunto, senhora Tess? Ah, senhora, ficou porra com a senhora Tess? Qual? Qual o problema com a senhora Tess? Eu sou do tratamento de câncer. Sim, tá. Eu tive um tumor na mão mais perto, então, um tumor. Já faz um ano que eu estou tratando. Ah, é? Mas a senhora está, hoje a senhora está se recuperando, tá? Estou recuperando, graças a Deus. Agora, já terminei aquele. Já, semana que é, na sexta-feira, já volto o médico em Barretos. E já vou pegar medicamento e vou sair em casa, já. Ok, ok. Mas, olha, a senhora está sendo, para mim, está sendo uma emoção muito bem falar com a senhora. Obrigada. Eu agradeço a Deus, porque a senhora está falando comigo aí, está bem? Eu estou falando comigo. Eu tenho uma pessoa de uma voz acatada. Eu acredito que seja uma pessoa muito boa para a gente falar assim. Olha, obrigado, senhora. Obrigado, eu procuro ser. Procuro ser. Mas, senhora Tess, olha, realmente eu gostaria de saber muita coisa, viu? Eu posso continuar aqui perguntando alguma coisa para a senhora? Não, 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 não. Não, 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 não. Se a senhora ficar cansada, a senhora me diz. Aí, a gente dá uma parada, que não tem problema nenhum. Então, eu queria saber assim, a senhora já viu alguma coisa ali, naquela região, estranha, como eles viram? Não, luzes a gente via muito. Em 1942, mais ou menos, fim de ano também, não me lembro a data, porque eu era bem criança. A gente viu um aparelho muito estranho passar pela região, mas com uma bola de fogo, mas como aquele tempo ninguém falava isso com o autor, né? Ficou com isso mesmo. Aí, depois, quando foi, em 63, 64, 63 em dia, não me lembro exatamente a data. Aí, eu morava numa cidade, sim, aqui no interior de São Paulo, Cardoso. E minhas filhas, eu tinha quatro filhas no grupo escolar. E elas levantavam toda manhã para ir para o grupo escolar fazer a educação física. E começou a baixar no pátio da escola, não chegou a baixar totalmente. Mas, muitas vezes, aquele aparelho ia para baixo, onde estava a criança, fazendo educação física. E a professora mandava todo mundo ir correndo para casa. O menino, ela chegava em casa, só contava o morre. E nessa, o Racião, fui várias vezes, e sim, Cardoso, depois a gente teve notícias em Panabica, no interior de São Paulo também, em Uberaba. Aí, eu pensei que tem vários recortes de jornal, que eu recortava deles. Eu segui do avião no aeroporto de Uberaba. Aí, eu tinha um médico em Cardoso, o Dr. Henrique Ferreira, que eu sou muito amiga, e ele era apaixonado dessas coisas. Aí, eu sempre que eu obtia algum recorte de jornal, eu passava tudo para ele. Então, a senhora não ordenou nada, praticamente? Não, não. A gente não se preocupava com isso, mas... A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, o que que a senhora fez durante a vida? A senhora trabalhou, a senhora fazia meditado? A senhora fez... De vida doméstica mesmo. Certo. A gente tinha até alguns bens, mas meu marido era lavourista, trabalhava na lavoura, e perdeu tudo, hoje eu sou uma pessoa, então eu não tenho nada. Nem saúde, praticamente. Moro numa casinha alugada, pagada por uma filha, e não tenho nada. Puxou viola, moro sozinha. E com relação ao Antônio, a senhora teve contato com ele até a época que ele morreu? A senhora costumava visitar, ou ele visitar a senhora? Então, assim, mesmo depois que eu voltei pra Redenção, que meu marido foi embora pra lá, quando ele perdeu tudo, os bens, eu me deixei com carinho lá na região de Redenção, e sempre que eu podia, todo fim de ano, eu voltava ver os paredes, e eu visitava. Só não foi a última vez, que eu vim em mês de dezembro, e ele já estava muito mal, e eu estava sozinha. Aí, meu marido tinha falecido também, eu estava muito fraca, não tinha condições. Se eu fosse na terra, talvez não tinha condições de viajar sozinha pra Redenção. E aí, não fui não, eu fui embora, quando foi em mês de janeiro, ele morreu. Puxou, mês de 25, 27 de janeiro, eu não me lembro bem a planta não, porque ele morreu, ele até tinha pedido que queria vir ser sepultado aqui da nossa cidade, junto com meus pais. Mas a família dentro, a família de Uberapa, não, que será, não, então, certo, me acolhava aqui, Rafa, aí eu fui sepultado em Uberapa. Então, ele está enterrado no cemitério de Uberapa. É, em Uberapa. Bom, pessoal, vamos deixar pra vocês assistirem em outra oportunidade também, né, porque realmente é uma entrevista muito rica. Eu acho que caiu a ligação ali, teve que ligar de novo, ou ligar numa outra oportunidade, né. Mas vamos já falar com os nossos convidados, vamos lá. Muito bem, pessoal, mais uma vez, deixo as boas-vindas a você que nos acompanha aqui, né, a todo domingo aqui o Brasil UFO, pra gente discutir, né, bater um papo aqui. Ninguém é dono da razão aqui, né, é apenas um bate-papo. E eu já trago o meu amigo lá do Rio de Janeiro, o Riba Menezes. Fala, Riba! Oi, Cleiton. Boa noite, Cleiton. Boa noite ao Éder. Boa noite ao nosso querido convidado que está chegando aí, que eu vou deixar pra você apresentar. O cara é um mestre, o cara sabe de muitas coisas. Quem quiser entender de ufologia, entre lá no blog dele e entra no canal dele no YouTube, que você vai ter assunto pra semana inteira ou por mês. É isso aí. E também falando lá de Itajaí, meu amigo Éder Pereira. Fala, Éder. Boa noite, Cleiton. Boa noite ao pessoal do Chaxe, boa noite ao Ribas. E ao nosso convidado que é especial aí, tem um fórum de bagagem de peso na ufologia aí. Se a gente for falar todo o currículo dele aqui, eu vou deixar pra ele ir falando, né, porque o Cláudio, ele com certeza, ele é uma pessoa assim muito especial, né, pelas coisas que ele faz e pela coragem que ele tem de enfrentar aí algumas opiniões que a gente sabe, né, que hoje as opiniões elas são muito agudas, né. Se a pessoa não concorda, ela tende a atacar. Isso não é correto, né. Se você não concorda, é só desligar ou dar a sua opinião. Essa é a nossa proposta. E, Cláudio, muito obrigado por você estar aqui hoje, pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo aqui no Brasil UFO. Cleiton, sou eu que agradece. É uma honra, convite. E é uma honra estar aqui com essas ilustres, esses ilustres pesquisadores, o Eder, o Riba. Eu sou só um curioso, né. É tudo curioso aqui. É uma honra. Não, eu me coloco, então, eu já renuncio aí a tudo que vocês falaram a meu respeito, certo? É, tudo de bom que vocês falaram eu renuncio aí. Sério, as críticas eu até aceito, né, mas, certo, eu também me coloco aqui como uma pessoa, apenas uma pessoa, uma simples pessoa que, uma pessoa que procura ter um bom conhecimento, mas com muito esforço e ter procurado aí descobrir algo novo, né, descobrir algo que acrescente. Só isso, apenas isso, mais nada. O Cláudio, da onde que começou essa tua, essa tua, assim, coragem de enfrentar o, essa, essa, essa coragem de ser opinião contrária, né, como que você via essas coisas, assim, né, até pra começar, se você puder ilustrar pra gente, pra quem não te conhece, como que começou essa, o seu teu fascínio pelas coisas misteriosas e até mesmo pela ufologia e depois você tendeu a, 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 a mudar, né, fala assim, ué, mas o pessoal tá, a manada tá falando isso, mas, pô, é muito estranho isso. O que que te fez mudar e como que, e como, e quando começou, assim, é, talvez criança, talvez adolescente? Cleiton, eu sempre, eu sempre tive comigo que havia algo de errado em tudo, sabe, é, eu nunca aceitei, nunca aceitei nenhum conhecimento que me viesse já estabelecido, nunca, é, então eu, desde criança, criança, eu sempre, de certa forma, me, me degradiei, sabe, e acabei, eu acho que, por isso mesmo, sendo tido como uma pessoa sempre incômoda, em todos os lugares, desde criança, e continuo sendo uma pessoa incômoda, é, sempre, como você bem falou, né, é, é, às vezes quando eu encontro algum consenso, quando eu estou, já, assim, né, com aquelas, parece que já tá tudo estabelecido, tudo já, tudo já definido, né, eu acabo vendo, eu acabo saindo fora disso, sabe, eu acabo querendo encontrar, querendo ver que, não, né, isso não pode ser exatamente tão fácil, né, e, então, eu acho que, talvez, é, tava falando com o Riba agora, a respeito, talvez eu seja um causador de problemas mesmo, eu sou um, como dizem os americanos, né, um troublemaker, talvez, você sabe que, por exemplo, eu sempre gostei de jornalismo também, né, é, desde os 18 anos eu escrevo, me tinha jornalista, né, escrevo até hoje, adoro escrever, quer dizer, o jornalismo, pra mim, é o, é, porque eu não sou formado em jornalismo, sou formado em história, certo, mas, assim, eu pratico jornalismo, né, o jornalismo, pra mim, é, 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 é algo que é indissociável a tudo que eu faço, porque eu preciso pesquisar e depois escrever e divulgar, né, eu trabalho de jornalista aí, e você sabe que o jornalista, o lema do jornalista é, é, você tem que ser, necessariamente, sempre a oposição, né, sempre, aquele que acaba aderindo a algo, ele não é mais jornalista, ele deixa de jornalista, passa a ser um mero panfletário, propagandeador, né, militante, é, exatamente, você sempre tem que ser, ó, infelizmente, é o que, na verdade, o jornalismo atual é pura militância, né, o jornalismo, aquele jornalismo que havia, né, até os anos 80, ainda até os anos 90, isso acabou completamente, né, a concorrência entre os jornalistas, né, pra ver o que vai dar o furo, né, hoje, hoje, hoje a gente não vê mais isso, né, não, aquele, aquele jornalismo investigativo, onde está, alguém sabe onde está, né, o que se mostra com o jornalismo investigativo, não tem nada de investigativo, a gente sabe muito bem, sabe, é tudo, a matéria encomendada, entendeu, já é tudo, já é tudo, é, instrumentalizado, tá tudo instrumentalizado, entende, então, eu acho que, eu acho que, eu acho que esse tipo de conduta que eu tô dizendo aqui pra ti, ó, Cleiton, devia ser algo que, assim, algo que norteie, né, qualquer atividade, certo, você não pode simplesmente, você não pode simplesmente se acomodar, né, entrar numa zona de conforto, aí, entendeu, e, por isso que, talvez, por isso que muitos não gostam, mas, é o seguinte, eu, eu nunca fiz esforço nenhum, Cleiton, que, vai, é, eu nunca fiz esforço nenhum que gostaria de mim, sabe, eu acho que ninguém vai fazer isso também, você, você, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa educada, é, as pessoas que vão contra, eu, eu não vejo motivo, né, pra pessoa ir contra, é, uma opinião, é, apenas a sua opinião, e o, e você vê como dever de alertar, a, 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 os olhos que não enxergam, aos ouvidos que não ouvem, daquilo que as outras pessoas não está vendo, mas você está vendo, você traz a baila, tudo isso, né, então, por isso que, é, eu não entendo as pessoas, é, tanto ódio, né, a pessoa quando não concorda ter tanto ódio, eu não entendo isso, mas, assim, só pra gente não perder a primeira pergunta, você, quando criança ou adolescente, você já viu alguma coisa, é, talvez não, não luzes, nada disso, mas, é, alguma sombra, você tinha essa, você tinha essa, essa percepção, assim, quando criança, ou não? Nada, nada, rapaz, ô, Cleiton, eu nunca tive, nada, eu nunca vi, nada, assim, que eu possa, eu teria tudo pra ser um cético, né, porque, eu, eu nunca tive nenhuma experiência, é, sobrenatural, assim, que eu possa dizer, nada, nada, assim, mas eu tive algumas experiências estranhas, né, eu relato, assim, eu relato, assim, muito rapidamente, ano passando, né, é, mas eu, sinceramente, eu não sei o que que foi exatamente, viu? Não, mas fala aí, pô, fala aí. Não, é, assim, é, uma vez eu estava no interior de São Paulo, acho que, na, no, 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 no sítio ali dos, de uns tios meus, e, e, num certo momento, o pessoal estava todo reunido, né, ali numa, embaixo de umas árvores, era uma floresta aí, o local tinha uma floresta, eu me afastei, entendeu, me afastei dali, e, eu não sei, olha, eu não me lembro de mais nada, entendeu, eu me afastei, me distanciei, aí, eu sei que, dali eu não lembro mais nada, depois, eu, eu não sei como é que eu voltei, entendeu, eu voltei, estava todo mundo ali, o meu relógio, eu estava, eu tinha até um relógio, sabe, tinham me dado um relógio, o relógio tinha parado e tudo, é, assim, é uma experiência que eu posso dizer que, eu até hoje não sei o que aconteceu, mas eu não posso afirmar nada aqui, eu nunca fiz hipnose, né, entendeu, mas foi algo, assim, que, até hoje, eu fico pensando o que pode ter havido, né. Mas você acha que é algo que, que ficou no teu inconsciente, é, e o cérebro, tipo assim, foi algo grave que te aconteceu, é, e o cérebro, como defesa, ele deixa no subconsciente e faz você esquecer, ou, desde quando você acordou, lá, quando criança, você não se lembra desde aquele momento? Então, não, então, eu só tive esse ato mesmo, ô, Cleiton, eu, mas, assim, não, não tive, assim, nenhum, nada, nada, não tive, não estava com nenhuma sequela de nada, sabe, nada, 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 apenas, apenas isso, eu não posso ter sido, não posso ter sido nada, né, não sei, às vezes é, a gente é criança e esquece, né. Não, mas é interessante essas coisas de criança. A gente acaba entendendo, assim, muitos detalhes, né, da nossa infância. O relógio apresentou alguma, alguma anomalia, assim, em termos de tempo, perdido? Não, acho que, assim, estava, acho que, estava parado, era o relógio de corda, sabe aquele relógio de corda? Antigo, né, antigo. Os anos 70, lá. Mas os antigos que são os melhores, cara. É, sim, mas ficou nisso. Sim, sim. Não tem como falar mais nada a respeito, ficou só nisso, entendeu? Acho que todos nós aqui temos umas coisas de criança, assim, né, que, que, que nem compensa eu ficar falando aqui, porque hoje, você que tem que falar, né, e eu já falei algumas vezes, mas, algum dia até, é, gostaria de compartilhar com você algumas coisas, mesmo você, é, sendo, assim, mais pé no chão, né, mas são coisas, é, que, que despertam na gente, né, essa, essa curiosidade, e eu te pergunto, só para encerrar aqui, passar a palavra para os nossos amigos, o que, é, o que que te fez pesquisar sobre os mistérios e UFOs, o que que te, que te levou a tudo isso? Cleiton, é, desde criança, entende, sempre gostei de, é, desses assuntos, fiz um desenho de um disco voador quando eu tinha 6, 7 anos, minha mãe mandou esse desenho para a revista Recreio, não sei se vocês lembram dessa revista, 270, aí, né, a editora Abril publicou, né, o meu desenho lá na, na última página da Recreio, entende, já tinha, tá lá, né, então, foi a primeira publicação da minha vida, foi o desenho do disco voador, certo, e, assim, rapaz, eu, desde criança, eu só queria assistir filmes, seriados de ficção científica, é, discos voadores, todo tipo de seriado assim, eu sempre fui vidrado nisso, é, gostava muito de, tudo relacionado à astronomia, espaço sideral, é, é, eu cheguei a ter telescópio, tudo isso aí, entendeu, desde criança, agora, como é que se explica, eu não sei, alguém sabe explicar, acho que vocês também têm essa... Todos nós, né, todos nós tivemos a mesma... Todos vocês, né, desde criança, né. Eu não sei por que que alguns, é, né, gostam de cozinhar, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de, é, jogar bola, futebol, essas coisas, eu gostava de disco voador, sei lá, gosto até hoje, não sei porquê. Ah, na tua casa só era você, assim, de filho, ou tinha mais irmãos? Não, eu tenho o meu irmão, né, Rogério, que é o... ele é dois anos mais novo que eu, é, um grande fotógrafo, aliás, né, é, assim, ele é totalmente diferente, né, o negócio dele é fotografia, e... ele também gosta muito de cozinhar, grande cozinheiro, aí, e... o negócio dele é rock'n'roll. Rock'n'roll! É, inclusive ele é um dos pioneiros do rock dos anos 80, meu irmão é... Olha, eu espero que o meu irmão um dia... Eu tô falando pra ele, tô cobrando disso, né, pra que ele escreva um livro aí, né, tem que incentivar, né. É isso aí, tem que incentivar, né. O meu irmão é que tem a história do rock dos anos 80, entendeu? São Paulo, ele... ele... ele foi aí, na época que o rock tava despontando nos anos 80, vocês se lembram disso, né, logo lá em 82, 83, né. O pessoal veio de Brasília, né, pelas bandas de Brasília, né. É, exatamente. O que tem a explosão, né, aí tinha os programas lá, tipo, Fábrica do Som, né, Som Pop... Com certeza, viu, Cláudio, com certeza o Riba Menezes, ele... Se não conhecer teu irmão, a galera que anda com ele conhece. Fala, Riba. Eu trabalho com música, sou empresário da banda dos anos 80, aí, doutor Silvano. Trabalho com outras também, uma que tocou no Rock'n'Rio também, tem uma galerinha que eu trabalho aí, mas a mais antiga que eu trabalho dos anos 80 é o doutor Silvano. Quem é teu irmão? Não, meu irmão ninguém conhece, né. Ele é, mas eu espero que ele... Ele fotografou muitas bandas, né. Ah, ele era fotógrafo, né. É, fotógrafo de banda, e ele... O bastidor sabe de muita coisa. Não, não, o pessoal daí da... Muita gente do rock aí conhece o meu irmão, entendeu. Ah, legal, legal. Porque o meu irmão já tinha muitas fotos que foram até usadas, né, por umas bandas aí, entendeu. E, assim, o meu irmão, ele é metaleiro, né. O negócio dele é alto e pesado. É, é, é de metal e foi um dos primeiros aí em São Paulo, né. Imagina, os anos 80. Não tinha metaleiro, né, praticamente. Sim. É, o Red Banger, o pessoal parecia em 86 quase, né, o Red Banger. É, sim. Exatamente. Então, eu tô até cobrando dele aí, né, pra ele reunir todo esse material, aí, botar no... Fazer um livro, qualquer... Fazer uma ordem, né, fazer um... Bom, deixa a gente seguir o programa aqui. Então, você que tá chegando agora, meu amigo, é, então, fique sabendo que além da transmissão aqui do YouTube, também tem a transmissão... É, tá sendo transmitido, a partir de hoje, é, no Facebook e também na Twitch, tá bom? Então, se você quiser, pode também assistir por esses, é, por esses canais, tá? Lembrando que depois é colocado em outras plataformas, no Rumble, nas plataformas de música, entre outras, aí, você consegue assistir o Brasil Ufa, aí, durante... Você tá dirigindo aí, tá no meio do trânsito aí. Então, eu deixo o meu abraço a você, né, aí, quando puder, dá um like aí, que ajuda a propagar o nosso conteúdo, tá bom? Então, a... tô perguntando pro Cláudio aqui, sobre, né, essa ligação dele com a ufologia, e disse que os irmãos não eram tão ligados, né? Então, por algum motivo, é, todos nós, né, que estamos aqui hoje, não só os participantes aqui da live, mas também todo mundo do chat aqui, é, a gente, é, tá junto devido a um assunto que nos liga, né? E, claro, que cada um tem a sua opinião, né, hoje aqui a gente vai ouvir as coisas, as coisas que o Cláudio tem pra colocar, já tá chegando bastante pergunta aqui no chat, que eu vou fazer, e também tem outras aqui, né? Bom, a... vamos começar aqui, então, eu vou fazer uma pergunta e depois a gente faz a rodada geral aqui, tá bom? Ô, Cláudio, dentre tudo isso que tá acontecendo hoje, dentro de todos esses anos que você tem de pesquisa ufológica, e também em outros ramos aí que você também pesquisa, né? Você já tinha visto algo tão descarado assim, é, é, essa, parece que estão até forçando a barra, né, essa, é, trazendo essas informações, congresso americano, trazendo informações, pentágono, às vezes uma parte nega, outra parte não nega, é, pra você, assim, tudo não parece, não vou nem falar que é, que é, que é fumaça, né, mas tudo não parece que é muito, assim, é, tirando o foco de, de algo, é, por que que os caras sempre, sabe que os caras não têm imaginação, ou esse assunto de falar de OVNIs, é, sempre cai como a união da humanidade contra um bem, um mal de fora, Então, o que que você enxerga, assim, é, não é possível, né, que as pessoas caiam tanto assim, é claro que a gente sabe que existem coisas que são inexplicáveis, porém não sabemos se é de fora, se, se são tecnologias humanas mesmo, tecnologias, é, de humanos, é, de civilizações humanas que já, é, viveram no planeta Terra há milhares de anos atrás, né, então, o que que você vê sobre tudo isso aí que tá acontecendo hoje, que parece que os caras tão forçando a barra de um jeito, assim, pra que, é, fique normal, né, deixe tudo normalizado pra, 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 poderem fazer algo, é, na humanidade, como que você vê tudo isso aí? O nome, o nome, o nome disso que tá acontecendo chama-se Projeto Grande Enganação, Grande Engordo, esse é o nome, porque não há como acreditar, confiar em governos, certo, as pessoas já deviam ter aprendido isso há muito tempo, é, tudo que os governos aí fazem, eles fazem porque seguem uma agenda oculta, certo, essa agenda oculta, certamente, não leva em consideração o bem, o bem, o nosso bem, é, em termos humanos, certo, isso aí visa apenas, aí o interesse de uma pequeníssima elite, sempre foi assim, e continuará sendo, o fenômeno UFO, ele sempre foi, em todas as épocas, é, usado, né, usado para manipular aí a, a opinião pública, a mente das pessoas, é, de acordo aí com, né, com as demandas do momento, né, então, durante a Guerra Fria, o fenômeno foi muito usado para encobrir armas secretas, a gente sabe muito bem disso, certo, é, era muito conveniente durante a, a Guerra Fria, é, em que se testavam muitos, muitos aeronaves secretas, por exemplo, né, em que as pessoas relatassem que estavam vendo OVNIs, e tudo isso sendo atribuídos a OVNIs, né, então, é, você vê que o, muitas, muitas aeronaves secretas secretas como o B2, por exemplo, Stelt, que voavam aí, assintosamente invadiam espaços aéreos, hoje a gente sabe muito bem disso, de vários países, inclusive do Brasil, é, e tudo isso aí era atribuído a OVNIs, muito conveniente, né, e claro que não é só isso, né, claro que não é só isso, o fenômeno, ele foi, ele é usado de todas as maneiras possíveis, hoje, hoje, o principal, o fenômeno está sendo usado, como você bem, como você bem lembrou aí, Cleiton, é, pra si, eles precisam de criar um novo inimigo, tá certo, você já esgotou aí os, os filões dos inimigos que estavam disponíveis, né, nós já tivemos, é, como inimigos os comunistas, é, depois tivemos aí os, os islâmicos, certo, é, e agora tentaram inventar aí um inimigo até invisível, né, é, minúsculo, né, um inimigo aí, minúsculo e tal, entendeu, invisível, é, então eles vão inventando inimigos, aí tudo isso aí vai, 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 vai passando, né, eu acho nada mais, nada mais, hoje, eles estão, eles estão utilizando aí essa, esse formidável, né, arquétipo, que é o arquétipo do extraterrestre, né, durante, durante toda essa década, o, todo cinema, a mídia, né, a mainstream mídia, todo establishment aí, é, ajudou a alimentar essa, 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 essa crença nos óvnis, né, é, então hoje praticamente 100% da população hoje está totalmente familiarizada com o fenômeno óvnis, certo, é, mesmo que seja através de, meramente por meio de filmes, certo, então, é, eu diria que isso, essa imagem já está tão arraigada, né, na, na, tanto no consciente como no inconsciente das pessoas, no subconsciente, que nada mais, nada mais adequado, nada mais eficaz, né, do que você usar, certo, tudo isso, né, como essa formidável arma aí, né, né, que estão usando, psicológica, né, é uma arma psicológica que estão utilizando, e, claro que eu não estou discutindo aqui, eu estou discutindo a utilização que eles estão fazendo aí para controle mental, ok, não estou discutindo aqui a legitimidade do fenômeno, eu estou, eu estou discutindo aqui o que eles estão fazendo com o fenômeno, estão usando o fenômeno, porque esse pessoal todo que está surgiu nos últimos anos, para mim, entendeu, esse, o Elizondo, né, o Bigelow, agora o David Grosch, aí, né, nós já tivemos, já tivemos antes no passado aí o Bobby Lazar, né, já tivemos o John Lear, já tivemos o, até o Milton Cooper, né, o Milton ainda respeita um pouco, né, porque ele, ele falou muito a verdade aí, certo, ele andou, andou nessa daí, mas depois ele se redimiu, né, o John Lear está até hoje aí falando também, né, então, é, a gente já teve muitos desses caras aí, e é simples, o Clayton, bastaria que eles trouxessem uma prova, né, o Grosch veio aí e, novamente, ele, né, como os outros também não mostraram nada, falaram, falaram, falaram que viram, é, viram documentos, viram, né, viram indícios aí concretos, né, que deram a eles a certeza de que o governo tem corpos, que tem, estão fazendo reengenharia, etc, etc, né, mostrasse aí uma prova cabal, né, definitiva, a respeito, mas não, não, não mostra, né, então aí, pra mim, eles estão fazendo um jogo psicológico novamente, sempre fazendo um jogo psicológico com a humanidade, né, é, isso aí a gente, as pessoas precisam, é, estão muito atentas com relação a isso, pra elas não caírem nesses engodos aí, tá ok? Não caírem nesses engodos, porque as pessoas, elas vão ser usadas, por exemplo, é, fala-se muito num projeto de uma falsa invasão alienígena, fala-se mais isso nos últimos anos, não é? As pessoas têm que estar atentas a isso, eu não duvido nada disso daí, por quê? Até uns 20 anos atrás, eu talvez acharia isso a pleno delírio, puro delírio, mas hoje eu não duvido mais nada, pô, a gente já viu o que aconteceu nos últimos anos, né, a gente viu aí o que aconteceu há três anos atrás aí, entendeu, que inventaram para, para nos aprisionar, né? Não vai ser a última vez, né, Suenaga, não vai ser a última vez, né? Não vai ser a última vez, né? Se deu certo uma vez, então vamos fazer de novo, né? Lógico, eu acho que, olha, esse, 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 esse plano que eles estão colocando agora em execução, ele lembra muito aquele Iron Mountain, né, aquele que estava no Iron Mountain, e alguns dizem que o Iron Mountain nunca existiu, que é uma falácia, nunca existiu aquela reunião, né, no começo dos anos 60, entre grandes cientistas e autoridades e tal, e dizem que é uma falácia, olha, falácia ou não, o Iron Mountain, você vê ali que o plano, né, se isso aí for fake, que for, é, for, for apenas uma invenção, mas, de certa forma, ali tá, 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 tá desse projeto aí, que eles iriam tentar, eles iriam, eles iriam, eles iriam, eles iriam, eles iriam, eles iriam tentar, pra tentar fazer com que a humanidade, é, se unisse, né, em torno aí de um governo, né, de um governo polarizado, aí um governo, é, não polarizado, né, eles, eles iriam vir aí com uma ameaça, ah, ecológica, entendeu, se isso não funcionasse muito bem, eles iriam, eles iriam vir com uma ideia de uma ameaça alienígena, entende, tá, isso, tá no projeto Iron Mountain, então, não é, não é, quer dizer, esse projeto tem mais de 50, 60 anos, né, então, já é algo, já é uma concepção antiga que eles pretendiam fazer, a gente for ver aí os filmes, falei o de anos, né, a grande maioria dos filmes, então, que apareceram nos últimos 20, 30 anos, são sobre invasões alienígenas, ok, sobre invasões alienígenas, seriados também mostrando grandes invasões alienígenas, até filmes de heróis aí, infantis, são sobre invasões alienígenas, certo, é como se eles estivessem acostumando a população aí, a essa ideia, entende, eu não posso dizer que eles vão realmente usar isso, né, a gente, como eu jamais esperaria que acontecesse isso há 3 anos atrás, sinceramente, eu jamais pensaria, eu pensava que os caras iam ter a cara de pau, né, de vir com um negócio desse e vieram, entende, então, já não duvido de mais nada, Cleide, entende, hoje você já tem tecnologias holográficas que você poderia perfeitamente simular uma invasão, entende, você poderia fazer isso de várias formas, certo, certamente eles são muito criativos, vão encontrar uma forma de nos surpreender, acho que até os ufólogos vão cair nessa, até os ufólogos mais experimentados, até os ufólogos aí, que estão aí na linha de frente aí, entendeu, eu acho que muitos muitos vão engolir essa, entende, espero que não, vai. E assim, até para somar com isso aí, antes de passar para o Riba, tipo assim, você já falou de projeção, né, que é o projeto Blue Bean, né, que é a projeção no céu, não é isso? Então, junto com isso, se os caras tiverem, já estão até citando uma possibilidade, é claro que é tudo hipótese, né, está chamando muita atenção, né, esses incêndios que estão acontecendo, né, que aconteceu principalmente lá no Havaí, né, que, pô, nunca vi nada igual, né, incêndio que, tipo, barcos que nem estavam ancorados ali no pier, eles pegaram fogo, como assim, né, cara, parece que algo veio de cima, algumas testemunhas disseram que algo veio de cima, como se fosse, sabe quando você coloca a lupa assim, né, para queimar, assim, como se lá em cima, como se lá em cima tivesse, peraí que tocou meu alarme bem na hora aqui, hein, puxar a vida, peraí, pronto, é como se lá em cima tivesse um grande espelho, vamos falar assim popularmente, né, que mirasse para baixo aonde for interesse deles, né, porque esse incêndio no Havaí, eles falam incêndio florestal, mas peraí, pô, não deu para controlar, não deu para fazer num plano de ação, nada, até no mar, né, as pessoas precisaram fugir para o mar, né, para acontecer algo assim, uma coisa também que me chamou atenção nesse incêndio foi o lance, né, das, da cor azul, né, tudo que era cor azul não pegou fogo, né, não teve a combustão ali, né, diferente das outras coisas, você chegou a ver isso aí, e como é que você vê isso aí, Suenaga? Eu cheguei a fazer até um vídeo no meu canal a respeito do incêndio no Canadá, dos incêndios no Canadá, né, e vocês sabem muito bem que existem drones, existem drones que são projetados para fazer queimadas, né, vocês já viram isso, esses drones? Os drones, acho que vocês já viram, né, eles são usados para queimar, por exemplo, queimar colmeias de abelhas, né, sim, sim, já vi, já vi, sim, olha, meu, não precisaria de uma nada alienígena, nem guerra nas estrelas, nem uma tecnologia estilo guerra nas estrelas, nada, o drone desse daí já faria guerra nas estrelas, já rola, né, mas é o seguinte, não descarto mais nada, a gente sabe que existem hoje aí, existem satélites, satélites aí capazes de fazer isso, a gente sabe muito bem, entendeu? Tecnologia laser, eles estudam isso daí, entendeu? Pois é. Você vê as explicações estapafúrdias, né, da imprensa, é um cinismo, assim, olha, é um cinismo, eu fico elogiado, sabe, é um cinismo da imprensa que vem falar que isso daí é por causa do aquecimento global, coisa do gênero, entende? Quer dizer, é um negócio, assim, assintoso, sabe? É como... O aquecimento global deles, que todo ano as placas polares estão sempre do mesmo tamanho, né, chega o inverno, as voltas do mesmo tamanho, né? Não, não, o que eu tava falando aí, o aquecimento global aí, que tá um frio aí, de rachar em vários lugares aí, entendeu? É o inverno aí, cara, o inverno aí no Japão aí, rapaz, é 10 a mais de zero, entendeu? É neve pra tudo que... Esse aí é o aquecimento global dos caras aí, né? E eles falaram, o aquecimento global aí, falaram aí que no ano 2000, a gente hoje estaria tudo morto, né? A geleira, tudo derretido, a gente estaria já... A própria Amazonas, né? A própria Amazonas, segundo os desenhos de 1990, tava zero árvores, né? Exatamente. Essa aí é brincadeira. Isso é de urso polar, tudo, sei lá, tudo bobaiado. Eu acredito assim, Luciano, até pra acrescentar, eu acredito que assim, milhares de tempos em tempos, como tem uma inversão dos polos do planeta Terra, então pode até ser que afete o clima de pouquinho em pouquinho, a gente vai vendo a diferença, mas isso aí do pessoal pegar toda uma pauta e levar isso adiante, eu acho meio estranho isso, né? Não, mas é formidável, então é formidável, a gente tá falando aqui da ameaça alienígena, então eles já tinham inventado a ameaça ecológica, né? Então, a ameaça ecológica, assim, é uma justificativa pra tudo, né? Então, eles... Já se fala até em cobrar imposto sobre ar, água, tudo, né? É uma loucura, né? É capaz deles imporem tudo isso mesmo, e todo mundo vai aceitar, né? E as pessoas têm aceitado tudo, infelizmente. Então, é assim que... Essa ameaça ecológica aí, né? Que a gente não pode nem falar muito aqui, entende? Eles vão criando essas justificativas todas aí, né? Um monte de justificativas draconianas, né? Eles vão impondo leis cada vez mais draconianas, né? Eu fico imaginando aqui, já pensou, rapaz, se eles... Se eles vêm aí com essa conversa aí, que agora a gente tá sendo invadido, e essa aí, olha, vocês podem... Vocês estão acompanhando, né? Vocês sabem muito bem disso. Esse discurso, né? Por parte de muitos aí, até da comunidade científica, tem crescido demais, né? Eles têm falado, assim, com uma... Sabe? Com uma autoridade, de que não realmente podemos estar já sob algum tipo de invasão alienígena, né? Mas não traz a prova, né? É, não traz a prova. Exato, claro. Aí fica muito coerente, né? Teve até a história aí do... Eu não sei pronunciar, vocês talvez saibam aí pronunciar. Do quê? O nome daquele objeto imenso lá, Oumuamua, sei lá. É o Augusto, né? Oumuamua. Exatamente. O cara é um cientista aí, é... Pô, é de primeira, né? A Universidade, acho que nem sei lá o dele, ele não lembra aí. É do Havaí. De primeira. E ele tava aí afirmando com toda certeza de que era uma nave alienígena, entendeu? Olha, rapaz, eu diria pra você, existe aí, eu acho que... Por que que, como você mesmo falou, Cleiton? Porque de repente, né? De repente, os cientistas que eram tão céticos, né? Até uns anos atrás, agora de repente estão aí todos, né? Todos falando a favor, né? Todos alertando. O que a gente pede... O que a gente pede, né, Suenaga? Oi? O que a gente pede, até como curiosos, pesquisadores curiosos, né? É o seguinte. Pra uma área científica, tem que colocar só cientista discutindo. Não teria que entrar politicagem no meio, entendeu? Então, é um caso de saúde? Coloca cientistas com opiniões prós, contras e neutras pra discutir. E fecha os caras numa sala, que nem no Papa lá, pra escolher o Papa. E fecha os caras lá e os caras decidem. Não uma vontade política. Então, por isso que entra nessa... Então, assim, pessoal, até o pessoal que estiver assistindo, é claro que vai ter muita gente que não concorda. Vocês não precisam concordar. É só um novo... É uma outra maneira de pensar. Ninguém precisa seguir uma regra. Você tem a sua cabeça livre pra pensar no que você quiser. Você não precisa concordar comigo, com o Senaga, com o Riba, com o Eder, com ninguém. A gente só tem que abrir os olhos, porque hoje, quando a gente fala de um programa que fala de ufologia, a pessoa, quando manda algo e a gente fala não, é um drone, é um passarinho, é alguma coisa explicável, a pessoa fica chateada porque ela queria uma resposta positiva pra aquilo, né? Então, é isso que complica. Ninguém tá falando que ninguém tá errado. É só opinião. E todo mundo tem que abrir os olhos, cara. Tem que abrir os olhos pra opiniões contrárias, e isso é muito importante. Riba Menezes, faça a sua pergunta pro Cláudio. Bom, primeiramente, antes de começar aqui a falar aqui pro Cláudio, fazer a primeira pergunta dele, vou falar sobre... A pergunta que vou fazer é voltar aqui sobre o governo oculto. Eu queria dizer, Cláudio, que eu trabalhei desde moleque, fui criado em banca de jornais, foi a revista Recreio que você falou, não foi? Eu vendi muito essa revista Recreio, então eu sou dessa época, eu peguei tudo isso, pra quem não conhece, até botei aqui a revista Recreio, aí tá difícil de aparecer, depois eu boto aí. Põe pra baixo aí. Aí. É, a revista Recreio era uma revista que tinha lá, é interessante a revista, eu vendi muito essa revista. Então, aí, depois eu continuei lendo muita revista, eu cheguei, não existia internet, e eu cheguei a ler matérias do Cláudio Suenaga, o nomezinho dele lá embaixo, você começou muito novo a escrever. Então, o Cláudio, ele escreve, desde os anos 80, pra várias revistas, vários jornais, a tese acadêmica do Cláudio Suenaga, é quase que um livro. Ele, ele tem cinco livros lançados, e mais cinco para serem lançados, ele tem cinco lançados, e cinco prontos para serem lançados. Por que que eu tô falando isso? Outra coisa que eu quero falar aqui, ele, o Cláudio, ele entrevistou os grandes ufólogos, ele já entrevistou o Ulfio Aleixo, ele entrevistou a Irene Granke, ele entrevistou a Gilda Moura, eu acho que a última entrevista do Ulfio Aleixo, que é um veterano da ufologia, eu acho que foi ele que fez. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já li muita coisa do Cláudio, eu acompanho ele há muitos anos, já li o blog dele, já li várias coisas do cara. Então, pra pessoa vir falar mal do cara, aqui conforme a gente tava falando, ele tem que ter um embasamento bem mais forte do que o Cláudio. Então, eu não admito que uma pessoa venha falar mal do Cláudio, queira detonar o trabalho do cara sem conhecer o trabalho do cara. Primeiro, leia os livros do cara, leia as teses do cara, leia as matérias que ele já publicou em todos os jornais e todas as revistas, igual eu acompanhei desde os anos 80, lá na cidadezinha que eu morava, pra depois querer criticar o cara. Mas vamos encerrar esse assunto. É outro papo, é só pra morrer aquilo que vocês começaram aí. Vamos voltar pro governo oculto. Um militar declarou, Cláudio, que os traficantes usam a ufologia para determinadas coisas. Você acredita que esses governos, eles também usam ufologia para aumentar o seu poder bélico? Não tenha nenhuma dúvida, Siba. Só quero dizer o seguinte, também não admito que ninguém fale mal do Iba. Não admito. Não fale mal do Iba. Mas ainda bem que ninguém fala mal de você, Iba. Você é um cara querido por todos. Você dedicou a sua vida a isso, irmão. Você estudou. Eu tô falando porque eu já li os seus trabalhos. Se eu não tivesse lido os seus trabalhos, não conhecesse o seu trabalho, desde os anos 80, lá quando eu ficava dentro da minha banquinha lendo lá os seus trabalhos, eu não estaria aqui te defendendo. Eu acho que o bom é... Nós temos que ser justos, cara. Você estudou muito, você se dedicou muito, você deve ter problema até nas mãos de tanto que você escreveu naquela maquininha de etilografia lá pra querer massacrar o seu trabalho. Eu não acho justo. Pra falar, tem que conhecer. Conheça primeiro pra depois falar. É isso. Iba, eu agradeço. E você é dos bons tempos, né? Dos nossos bons tempos aí. E... Bom, Iba, você... Já estive aí no Rio. Adoro o Rio de Janeiro, viu? Quero falar pra você, viu? Muita saudade aí do Rio de Janeiro. Estive várias vezes. Estive entrevistando o Fernando Cleto Pereira em Copacabana. Andei muito aí em Copacabana. A Irene Grace também morava aí perto, né? Ela morava em Botafogo. A filha dela é sua amiga. Isso. É sua amiga, a Chica, né? Sua amiga. Então, legal. Muito legal. Eu adoro o Rio de Janeiro. Aí tem muita saudade do Rio. E... Bom, Morriba, é o seguinte. É o seguinte. Eu acredito que os governos também usam ufologia para aumentar o seu poder velho. O Gerson Permanente. Claro. Claro que eu acredito. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. É uma justificativa, né? Ora, agora mesmo. Vocês viram o orçamento aí, né? O orçamento militar último que foi mandado pro Congresso americano aumentou bastante, né? E alguns congressistas e parece que teve a influência de alguns congressistas fizeram o lobby, né? Usando justamente esse argumento aí dos UAPs, né? Agora chama UAPs, né? Mas ufo. Mudaram até o nome. Ficou mais chique. Os UAPs aí. Eles falaram que precisavam de mais dinheiro até para aumentar o orçamento para pesquisar UAPs e tal. Eles gastam, olha, o projeto Condon. O projeto Condon. Aquele projeto final dos anos 60, né? Que famigerava o projeto Condon que no final fez um barulho, gastou uma fortuna. Falaram que ia ser o primeiro grande projeto científico de uma universidade, a respeito dos OVNIs, né? No final não deu em nada, né? Aquele relatório Condon. Uma coisa ridícula. Tem muitos casos, claro. Tem muitos casos pesquisados ali, mas não chegou em um resultado que qualquer um de nós chegaria aqui. Com muito menos dinheiro. Eles gastaram ali. Eles gastaram 600 milhões de dólares no projeto Condon. Nunca ninguém acho que pensou nisso, né? A grana, a dinheirama que é esses projetos aí. Vai tudo para o ralo, né? Tudo para o ralo. É que nem a NASA. A NASA também é o mesmo comedor de dinheiro. A NASA, o orçamento da NASA para esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Entendeu? Para quê? Quais os resultados que a NASA apresenta todo ano aí? Né? Umas fotos aí de uns... Umas fotos, umas composições aí que eles fazem até em computador. É uma vergonha. Fora que eles tiveram que se juntar com a... Com essa narrativa aí de... Dos militares no Senado, né? Falou, ô NASA, vocês têm que falar uma coisa lá. Eles se juntaram agora, então. Exatamente. Está todo mundo esperando aí que estão prometendo um relatório. Vamos ver, né? Vai ser outra decepção. O que vai ser? Eles falaram, não foi nada relevante, né? É, como todo mundo vai, né? Olha, a NASA... Como é que as pessoas caem sempre nas mesmas conversas, né? Você vê as notícias da própria imprensa quando fala da NASA. Olha, quase todo dia eles estão falando assim, a NASA encontrou água na Lua. Olha, você pega... Você tem notícias de jornal dos anos 50, entendeu? Você cortar, está falando isso já. É uma vergonha mesmo, né? Eles repetem as mesmas notícias. Ai, meu, sabe? É um negócio assim... É... É lamentável. A NASA é um órgão... A gente sabe como é que surgiu a NASA. Não preciso explicar aqui, entendeu? Todo mundo sabe aí, entendeu? Por exemplo, o IPT, a polícia, toda aquela porcaria. O cultismo na NASA é enorme, tudo, né? A NASA, assim, um dos órgãos mais mentirosos dos Estados Unidos, junto com o Hollywood. Você junta a NASA, a Hollywood é uma maravilha, né? Aí junta lá o Congresso americano também, nossa senhora. Entendeu? Temos aí o belo núcleo de fábulas, né? Mas, então, meu caro... Meu caro... O Viva te perguntou da grana, né? Mas você acha que... Tudo isso aí, do projeto bélico aí dos países, você acha que esse interesse do pessoal aí, que está fazendo toda essa... Vamos falar aí, que é o que... as 13 famílias aí que dão a pauta, dão as pautas do mundo aí, né? Você acha que o interesse dos caras é apenas grana? É apenas... Ou... Claro, que junto com a grana vem o poder, né? Mas... Será que não tem algo a mais, assim? O que você levantaria que seria algo a mais que não fosse poder e grana? Escravizar o povo. Exatamente isso daí. O objetivo final é a escravização total da humanidade. Pois é. Gente, esse é o objetivo final. É o... Estabelecer um controle totalitário completo. Nós já estamos próximos disso. Nós já estamos muito próximos. Se é que nós já não estamos... O que aconteceu nos últimos três anos mostrou isso. Entendeu? Eles vieram com uma conversa fiada dessa daí. Todo mundo engoliu. Todo mundo ficou de joelhos. Todo mundo ficou de joelhos. Olha, você imagina algo mais grave, como uma ameaça extraterrestre, algo assim. Vocês já imaginaram isso, gente? Já imaginaram? O que as pessoas não fariam? O poder que as pessoas não dariam aos governos? Porque as pessoas sempre falam assim. Ah, nós precisamos criar mais leis, né? Quando tem muitos... Quanto mais problemas surgem, as pessoas falam... Nós precisamos criar mais leis. Precisamos que o governo... Nós precisamos que o governo se torne mais forte. Entendeu? É cada vez mais você aumentar o poder do Estado. Entendeu? Todas as guerras que aconteceram, os conflitos. Toda a insegurança que é criada. Não é à toa que a gente viva num estado de insegurança. Entende? É justamente para dar poder ao Estado. E o Estado é o único que pode deter armas, por exemplo. Então você vai aumentando cada vez mais o poder do Estado. A população vai ficando cada vez mais desarmada, cada vez mais acuada. A gente vive num estado permanente de medo, tensão. Esperando aí a próxima guerra, a próxima epidemia, a próxima catástrofe. A gente vive nesse estado aí. Esse estado que a gente está vivendo no mundo hoje. Muita gente já pensa que nós estamos vivendo hoje. No ápice da evolução humana. Como muitos idiotas ficam aí festejando. Entendeu? Ah, só porque nós temos hoje... Temos smartphone para todo mundo. Temos computador e internet para todo mundo. Entendeu? Todo mundo hoje pode assistir um jogo de futebol. Entendeu? Acompanhar aí um futebol. Entendeu? Está tudo uma maravilha, né? Tudo uma beleza. Entendeu? Não, a verdade não é essa. A verdade é que a gente vive hoje num estado aí. Como até foi falado no filme aí, o Nefários, né? Nós estamos hoje... Nós temos hoje 40 milhões de escravos no mundo. Sabe que alguém sabe disso? 40 milhões de pessoas vivendo em estado de escravidão. Isso significa que isso é muito mais do que em qualquer outra época da história. Nós nunca tivemos nenhuma outra época da história. 40 milhões de pessoas escravizadas ao mesmo tempo. Entendeu? Estamos hoje numa época que as pessoas falam que nós estamos no ápice. no ápice da civilização, dos direitos humanos, do politicamente correto, de tudo isso daí. Nós estamos vivendo num estado catastrófico. E vamos lembrar também que existe, pessoal, a escravização através da tecnologia, né, cara? Porque a tecnologia, assim como qualquer outro vício, cigarro, drogas, bebida, sexo, enfim, qualquer outro, a tecnologia ali, já foi feita uma pesquisa, né, no cérebro das pessoas, você pode ver, tem hora que você tá com o celular na mão, você não consegue parar, cara, de mexer, de pôr o dedinho pra lá, pra cá, né? Então, se a gente não se desligar disso, a gente é um escravo do sistema, né? Eu até vi esses dias... Eu até vi esses dias... Oi, que queda? Um vídeo também... Não sei se vocês já viram um vídeo que tá rolando na internet e que o cara tirou foto do celular no infravermelho e o celular tirando foto da pessoa, né? Sim, isso que o Eder tá dizendo é que foram feitas fotos, assim, o cara tá no escuro, né, Eder? E foram feitas fotos do cara, em milissegundos o celular fica tirando foto, só que é infravermelho. Você não percebe, pra ver o que que você tá olhando, qual que é a tua reação, ou seja, cara, é uma coisa que, tipo, ele te vende como coisa boa, tecnologia, mas é algo também que vai nos prejudicar. Quem disse que se um dia, que nem a gente tá falando aqui, que uma invasão alienígena for acontecer, vai ser com tiro e bom... Não, meu, hoje, através da conexão de internet, eu tenho uma câmera em cada casa, em cada palma da mão, então hoje é muito fácil, né, pra um governante, pra um país que é majoritário que outros aí, a coordenar eu mudo. Quem detém a tecnologia tem vantagem de tudo isso. Aproveita e faz sua pergunta, Eder. Pois é, eu ia perguntar pro Senaga, a respeito do livro dele, né, que ele escreveu alguns livros, né, e eu ouvi sobre um projeto, do projeto Gênesis, que foi uma pesquisa ufológica que ele fez, né, e eu queria saber alguns detalhes sobre esse projeto. Não sei se é o seu nome esse, Gênesis, né? Você tá falando, acho que você deve estar falando de um caso, não é? De um contatado. Isso, do caso. Tá no meu livro, tá no meu livro Contatados, tá? Tá nos capítulos desse livro aqui, ó, Contatados, tá? Meu primeiro livro, ok? Esse aí é o caso Gênesis, é o caso que eu acompanhei durante um bom tempo, de um sujeito, de um, na época, rapaz, né? Na época, um jovem que alegava que desde criança ele tinha contatos, né? Não tinha contatos com os seres de Órion, né, não? E ele disse que conversava com os seres, os seres o orientavam, o instruíam, e até mesmo o casamento dele foi instruído pelos seres, o nascimento dos filhos, tudo, sabe? Os seres o orientavam, quase que o controlavam, vamos dizer assim, sabe? E, assim, teve muitos aspectos interessantes, a família toda dele era testemunha do fenômeno no OVNI, entendeu? Os irmãos já tinham visto, os pais, o pai dele, a mãe dele já era bastante avessa, a mãe dele era testemunha de Jeová, e achava que ele, na verdade, tinha que abandonar isso, que era coisa do demônio e tal, entendeu? Mas, assim, é um caso que tá tudo relatado, então, nesse capítulo aqui, né? O que eu posso dizer pra você, assim, mais rapidamente, Éder, é um caso muito interessante, poderia ficar horas e horas falando também desse caso, com o Gênesis aí, um rapaz muito bacana, uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci, sabe? Faz tempo que eu não encontro com ele, muito tempo que eu não encontro com ele, um sujeito assim, gente muito fina mesmo, muito boa, e é isso daí, desejo, espero que esteja bem aí, tudo, né? E, certo, seria isso. Até pra gente seguir aqui, vamos então a algumas perguntas do chat, o pessoal tá perguntando, né? Vamos ver aqui, a Simone pergunta, Simone Ramalho, na opinião de vocês, o que estaria por trás da divulgação em grandes órgãos sobre OVNIs? É o que a gente acabou de conversar aqui, Simone, é, tudo, tudo remete ao medo, ao poder, né? Seja, você imagina, o que que aconteceria se você hoje soubesse que, que nem lá o George Orwell, né, narrou, na época, que estava sofrendo uma invasão alienígena, lembrando que, na época, as pessoas não tinham televisão ainda, era somente programa no rádio, hoje já é possível simulações disso aí, né? Então, o medo na população, se eu consigo fazer com que uma imprensa leve isso, né? Com uma imprensa se venda pra falar algo que tais governos, tais famílias querem, isso pra mim não é imprensa. E outra, nós como seres humanos somos fracos perante a tudo isso, né? Mas, a tua pergunta é clara, né? Qual que é a intenção? É deixar o medo na população e com o medo a população faz aquilo que certos governantes, ou que vários governantes querem, né? Como é que vocês veem tudo isso aí? E outra coisa também, existe também um negócio, o poder psicológico dentro dessa indústria propaganda do medo, que é abaixar a imunidade das pessoas também, né? Porque o medo baixa a imunidade das pessoas. Ah, é verdade, é verdade. E certamente as pessoas vão comprar remédios, a indústria farmacêutica vai vender mais. É tudo uma engrenagem, né? Existe tudo uma ligação, uma engrenagem exatamente. Pois é. E você, Riba? Mais uma pergunta pra ele? Não, o que você acha aí da pergunta da Simone aí que ela fez aí? É a pergunta da Simone, pergunta para todo mundo. Eu vou falar em vocês o que estará por trás da divulgação dos grandes órgãos sobre os OVNIs. O que está por trás dessa divulgação aí? Grandes órgãos? Eu vou falar sobre os grandes órgãos. Eu acho que os grandes órgãos, como os grandes políticos, são inimigos do povo. Eu já falei isso. Inimigo e órgãos públicos muito grandes, eles são inimigos do povo. A tendência é nos cobrar mais juros. Pois é. Totalmente. Impostos. É revolucionário, irmão. Se eu for falar aqui, é de vomitar. Então, pra mim, são tudo mentirosos. Eu não acredito nesses caras. Eu acredito mais naquele senhorzinho lá da roça, do interior, do que esses políticos aí que são tudo... Político é inimigo do povo, ponto final. E os grandes órgãos e mais. Eles só querem te contar mentira pra você. Fala, Cláudio. Não, é isso aí. Assina embaixo o que os dois falaram, o que você falou também, Clayton. Eu só vou complementar algo que talvez eu não tenha dito na pergunta que o Ribabia me fez. E tem tudo a ver com... Eu vou fechar aí. Eu vou fazer um... Vou enfeixar isso tudo. Você veja que ele falou, na pergunta ali estava embutida a questão de que a ufologia vem sendo usado até mesmo aí para praticar, né? Coisas aí de ondas aí que a gente não pode nem falar aqui, né? Pode falar. E a ufologia, ela foi usada também, né? Nesse sentido aí, durante muito tempo, como meio de você também praticar... Você lembra daquelas mutilações? Você lembra da mutilações de animais? Aqueles fenômenos que começaram nos anos 70, né? Começaram nos anos 70. Aquelas mutilações. Muita gente, pouca gente talvez saiba disso. Mas uma parte daquele fenômeno não era em cena terrestre. Aquilo ali era simplesmente... Eram cultos satânicos que faziam o sacrifício de animais. Entendeu? Isso foi... A ufologia ajudou muito a encobrir isso também. Muitos cultos satânicos que estavam rolando nessas épocas, os anos 70, os anos 80, foi o auge, né? O auge de sacrifício de animais, né? E a ufologia ajudou a encobrir. Eu não estou dizendo aqui para vocês que não existam mutilações, o fenômeno das mutilações. Eu estou dizendo que o fenômeno foi usado também para isso. Entende? Então o fenômeno vira e mexe é usado. Vocês vejam aí a quantidade de gente que desaparece no mundo. É assustador. Vocês viram as estatísticas? Então procura aí no Google. A de crianças, pior ainda, crianças que desaparecem. É um negócio... Assustador. Entendeu? Vamos dizer aí que grande parte dessas crianças estão sumindo. Por quê? Você sabe do tráfico, que é o tráfico... Que é o que se pratica hoje, que se usa aí para tudo, né? Você usa tanto para ir atender a certos prazeres aí de alguns pervertidos, até mesmo para extrair aí, né? Para extrair fluidos biológicos. Vocês sabem muito bem disso. Vocês pesquisarem aí. Então estão sendo... Por isso que estão desaparecendo muitas e muitas e muitas pessoas. A indústria é muito grande, né? E aí, olha, às vezes... Vai dar dificuldade para entender tudo o que a gente está falando. Uma parte disso pode ficar encoberta aí, né? Assim também pelo fenômeno, né? Mas a gente pode pensar, não, tudo bem que estão sumindo aí. São os ETs que estão levando aí as pessoas. Estão indo para um lugar legal. Será mesmo? Olha... Sei não, hein, gente. Eu acho que a maioria aí está sendo simplesmente, infelizmente, está sendo retalhada. É uma realidade terrível. Tenebrosa. Tenebrosa, gente. Uma realidade tenebrosa. Muito culto satânico aí, sendo... Que usa todas essas crianças, né? Principalmente crianças. É um negócio, assim, realmente tenebroso. O negócio tenebroso é que a gente tem que ficar atento, né? Estão pesquisando fenômeno ufo. Sim, existe fenômeno ufo. Tudo mais. Mas vamos ficar atento para a gente não cair no engordo. Por exemplo, eu não pesquisei o caso aí do Rivalino Mafra. Está no meu canal, inclusive o vídeo que eu fiz. Entendeu? O caso do Rivalino Mafra de 62, agosto de 62. Já completou mais de 60 anos. Muitos ufosos, eu digo até hoje que aquilo ali foi o caso do garimpeiro Rivalino Mafra, que foi levado por duas bolas lá em Diamantina. Em Biribiri, né? Em que quando duas bolas apareceram na frente do casebre dele, e levaram ele como se fosse o Elias no Redemoinho ali, né? Muita gente acredita nessa história aí. Foi a história que foi divulgada. Eu apurei, eu e o Pablo Villarubia, nós apuramos. Nós estivemos lá em Diamantina. Passamos vários dias lá em Biribiri, lá em Diamantina. Nós fizemos uma investigação tremenda. Um trabalho realmente de investigação aí, né? O que eu tô falando aqui? Que não existe mais, entende? Os jornalistas não fazem mais isso. Quer dizer, veja, eu e o Pablo fomos lá. Tivemos que ir lá, entendeu? Com nossa grana mesmo, arriscando nossas vidas. Fizemos uma tremenda investigação. E nós descobrimos o quê? Porque ele não foi. Ele não foi um ufo que levou o Rivalino Mafra. Entendeu? Foi um assassinato. Foi a elite local que assassinou o Rivalino Mafra. Porque ele era um garimpeiro e ele tinha encontrado um diamante enorme. Entendeu? Os caras ficaram muito despeitados com isso. Resolveram ele cuidar, pegaram o diamante dele, liquidaram. E inventaram uma história de que ele tinha sido levado por OVNIs. Até aproveitando o fato de que naquela região realmente aparecem muitos OVNIs. Entende? Uma região de muitos aparecimentos ali. Aquela região ali. Uma região que fica... Que fica encostrada no meio de rochas metamórficas. E tem muitas pinturas em cavernas ali também. Uma região assim... Muito invocativa até. Muito sugestiva. O cenário todo é muito sugestivo. Mas por que que chegaram... Chegaram a essa conclusão dos OVNIs nesse caso? Por causa desse cenário que você está falando? E você chegou ao caso verdadeiro que aconteceu com ele aí, dos capangas aí pegarem ele? Através de testemunhas que te falaram isso aí? Falaram com vocês? Nós entrevistamos várias pessoas da cidade ali. Várias pessoas que conheciam o caso. Entrevistamos historiadores da cidade. A gente não pode falar o nome aí. Até não falam no meu vídeo para não botá-las em risco, certo? Sim, claro. Mas eu tenho tudo isso aí documentado. Tiramos fotos dessas pessoas. Eu gravei tudo. Está tudo gravado, entendeu? Todas as entrevistas gravadas. Por falar em gravação aí, você colocou da Aldercia, né? Logo no começo. Essa daí foi a primeira entrevista que eu fiz com ela, tá? Só para esclarecer aí. A gente vai falar daqui a pouco disso aí. Eu fiz muitas outras com ela pessoalmente. Essa daí foi por telefone. E eu ainda não coloquei no meu canal, mas vou colocar ainda. Ah, legal. Então veja bem. Nós entrevistamos... Nós chegamos a entrevistar os próprios assassinos. Nossa. Entendeu? Nós entrevistamos os próprios assassinos. Nós estivemos com dois deles. Com dois deles que participaram do assassinato. Isso foi em que ano, Cláudio? Oi? Foi em que ano? Esse caso. É. O caso de 62. Agosto de 62. 62. Nós realizamos a investigação em 2005. 2005. E eu nem sei se esse pessoal ainda está vivo, né? Já passou aí quase 20 anos, né? Que a gente fez a... Que a gente entrevistou aí. Não sei se nem se estão vivos. Talvez estejam. Não sei. Mas nós... Assim que é uma hora, sabe? A gente pegou. A gente foi... A gente entrevistou. A gente... Claro que a gente não se identificou como pessoas que estavam investigando o crime. A gente foi lá. Alegamos assim. Nós estamos investigando o caso do ufológico. Entendeu? Então, aí nós também podemos usar a ufologia como uma ferramenta, às vezes... A gente tem fraisão, né? A gente pensou que a gente estava simplesmente investigando o... Pensando. Eles achavam. Sei que a gente não sabia nada. Eram dois idiotas que estavam ali e acreditavam que eram desfusuladores, né? Entendeu? Então, a gente conseguiu entrevistar os dois envolvidos no assassinato. Entende? E a gente, logo ali, nós constatamos que os caras realmente tinham sido... Estavam envolvidos no negócio. Pelas próprias respostas que eles nos deram, entende? Então, é... Então, é isso, Cleiton. Pra resumir. Quem quiser ver, isso é no meu canal lá. É o vídeo de quase duas horas que eu fiz, entendeu? Só lembrando, pessoal. Vocês podem... Tudo que a gente estiver conversando aqui... Depois eu vou colocar aqui na descrição desse programa... O canal do Cláudio... E também o vídeo que a gente assistiu, né? Da senhora Odércia, né? Da dona Odércia, que é a irmã mais velha do Antônio Vilas Boas. E eu até queria te perguntar... Dessa entrevista que você fez com ela, que... Pelo menos a parte que a gente conseguiu ouvir aqui no programa, né? Parece que é uma pessoa muito de boa fé, né? Ela estava passando por um tratamento, né? Mas, pra você... Como é que é a tua visão sobre o caso Antônio Vilas Boas? Ô, Cleiton. Ô, o Senado. Diga, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Porque tem muitas pessoas que ficam assim... Que são novos na ufologia... Que estão assistindo... Que não sabem muito do caso. Eu vou dar uma resuma aqui, rápido. Nesse caso do Vilas Boas... No dia 16 de outubro de 1957... Antônio Vilas Boas... Ele estava arando a terra sozinho de madrugada... E, de repente, ele viu uma luz. E essa luz pousou na frente do trator... Abriu uma portinha... Desceram três seres... Eles trajavam roupas... Levaram o Antônio pra dentro da nave... Lá ele teve relações sexuais... Com uma ET... Vamos dizer assim... Então, é isso que aconteceu... Que tem muita gente que não sabe... Pra não pegar o bonde andando... Continua. Vai lá. Obrigado, obrigado, Riva. Obrigado aí. Então, é isso mesmo. Então, é o caso... É o caso que eu acabei... Me dedicando tanto... Que eu acabei escrevendo... Dois livros, né? Em cima dele aí... Um livro em espanhol, inclusive. Não sei se eu posso mostrar... Posso mostrar aqui. Pode, com certeza. Aqui você pode tudo, pô. Isso aqui é o 50 Tons e Graze, né? Que saiu aí pela Biblioteca U. Põe mais perto da câmera... Aqui, ó. Aí. Tá dando pra ver aí? Não, afasta um pouquinho agora. Afasta um pouquinho. Aí. Então, isso aqui é o da... Isso aí é pela Biblioteca U. É um livro em que... Claro, tá centrado no caso Vilas Boas. Não é só sobre o caso Vilas Boas. É sobre casos em geral de contatos sexuais, ok? Sim. E aí foi lançado isso aqui em espanhol, né? Que é o mesmo. Que entrou 100 anos de todo tipo. Que é o meu último livro, certo? Sim. Lançado pela editora chilena Coliseu Sentosa... Do... Do Noguez. Luiz Ruiz Noguez. Certo? Beleza. Esse livro em espanhol, acho no Amazon. Ele tem um capítulo em que não tem no 50 Tons, que é sobre o envolvimento da CIA, da CIA no caso. Sim. Ao que dá muita polêmica aí. Deu muita polêmica já aí uma vez. Então, há uma série de especulações de que, na verdade, a CIA teria teatralizado o caso, teria borrifado uma substância alucinógena em cima do Vilas Boas, com helicóptero, e teria feito ele alucinar tudo aquilo. E toda a abdução teria se passado dentro de um helicóptero militar e que a mulher, na verdade, teria sido uma prostituta asiática que teria sido levada para manter relações com ele, entende? Essa versão que eu analiso e trago no Encontro Cercanos. Mas qual era a pergunta? A pergunta era sobre a sua... A tua visão, depois que você conversou, tendo essa versão que você acabou de falar aí, com o envolvimento da CIA, suposta fraude de eles terem simulado um disco voador com um helicóptero e tal, mas depois dessas suas conversas com a senhora Odércia, o que você chegou à conclusão? Você acha que é um fato quente ou você acha que você vai mais para esse lado aí que você falou agora? Olha, é um caso que eu ainda espero ter uma resposta definitiva, certo? Eu acho que ninguém tem essa resposta definitiva, a gente vai ter por causa do Vilas Boas. Eu entrevistei não só o Odéssico, como entrevistei o irmão também do Vilas Boas, o José Vilas Boas, entrevistei o sobrinho dele, o João Neto, entrevistei amigos dele, de toda essa entrevista, tudo que eu entrevistei, eu tenho certeza de um negócio. O Vilas Boas, ele acabou sendo levado para os Estados Unidos, todos eles me confirmaram isso. Nós entrevistamos até mesmo também a viúva do Vilas Boas, nós entrevistamos a viúva do Vilas Boas, entrevistamos a filha também, só que a viúva e a filha não nos permitiram publicar nada a respeito. Elas nos proibiram de mencioná-la, até os nomes delas. Nós ficamos sabendo que, com certeza total, o Vilas Boas foi levado para os Estados Unidos, ele foi levado, não sabe pela CIA, por que órgão, aí não se sabe, pela NASA, não sabe exatamente. Mas ele foi levado para lá e também não se sabe exatamente para onde. Ele conta que foi levado para um local em que mostraram para ele um monte de discos voadores e perguntaram para ele se o desculpador que o havia sequestrado era parecido com algum daqueles que estavam estacionados numa base secreta. Talvez fosse a área 51, certo? Mas não dá para saber. Isso aí com certeza. Eu tenho uma outra certeza, que ele vivenciou uma experiência extraordinária. Isso em 57. No ano, vamos lembrar aqui, 57, gente, fazia só 5 anos que tinha começado a ufologia no Brasil. A ufologia no Brasil começa em 52 com aquelas fotos do João Martins. Fotos essas que, se a gente sabe hoje, que são fotos fabricadas, fotos falsificadas. Mas, de qualquer forma, foi assim que começou a ufologia no Brasil, em 52. Estava tudo engatinhando. Em 57 teve uma grande onda de ovnis no Brasil também. Foi um dos anos em que o Brasil foi varrido por uma das maiores ondas de todos os tempos. Em 57 havia tido uma onda muito grande também. Em 57 estava tendo uma onda. E o caso de Vilas Boas, ele aconteceu no mesmo momento em que a União Soviética estava lançando Sputnik. O primeiro satélite artificial, Sputnik. Foi uma época riquíssima, né? Essa daí, em 57. O Aladino Félix, o Dino Craspedon, também estava lançando o livro dele, Contato com os Vizinhos Luradores, nesse ano. Foi um ano extraordinário. O Walter Buehler estava lançando os boletins da SBDV. Também, neste ano, a SBDV do Walter Buehler, né? Meu caro Riba, que era do Rio aí, né? O Walter Buehler. Estava também lançando em Esgueda de Zé. Então, foi um ano riquíssimo. Então, eu tenho certeza disso. Ele viveu uma experiência extraordinária. Foi o primeiro caso de abdução da história da era moderna dos OVNIs. Foi o primeiro caso de abdução, né? Mas passou para a história como sendo o caso o Bette Barney Hill, de 61. Esse que passou para a história foi o primeiro caso de abdução. Mas o primeiro caso de abdução foi o do Vilas Boas. O que aconteceu foi que o João Martins e o Olavo Fontes só divulgaram o caso do Vilas Boas dez anos depois, entendeu? Eles só foram divulgar o caso quase dez anos depois. Só em 65 que o João Martins publicou, mesmo assim na edição da revista O Cruzeiro Internacional. Nem foi no Brasil. O caso do Vilas Boas só se tornou conhecido no final dos anos 60. Até então, ele só tinha saído na O Cruzeiro Internacional e tinha saído naquele boletim do Gordon Crayton. Na Florence Salser Review do Gordon Crayton. Então, por causa disso, o caso acabou demorando muito para chegar, para se tornar reconhecido. Está certo? O que aconteceu o caso, eu não tenho dúvidas. Foi um caso extraordinário. O próprio irmão do Vilas Boas, o José, que nós entrevistamos, ele falou que viu o OVNI. Só que ele ficou com muito medo. Ele estava à noite ali, numa das noites, porque o OVNI estava rondando aquela propriedade, a fazenda, já antes do dia 16. Desde o dia 5, esse OVNI estava rondando o local. Entende? E muitas pessoas viram esse OVNI. Incluindo o José Vilas Boas, o João Neto também viu esse OVNI. E aí vocês viram na gravação o Dércio falando que um tal de Damião também tinha visto e tal, né? Sim. Só que o Damião, nós, claro, já tinha morrido e... Claro que o museu fez entrevistar. O Carl, o que foi? Você não acha que naquela época, para não criar terror na população, eles não inventaram essa história do helicóptero, não, cara? Só para poder falar, foi no helicóptero. Não, só... E outra, todas essas testemunhas que viram também, nenhuma citou para você, ou na época, para os investigadores, né? Sobre barulho de helicóptero, né, cara? Que é muito... Não, não. Na verdade, nenhum dos relatos que a gente ouviu foi condizente com o helicóptero. Entende? E essa história, na verdade, toda essa história do helicóptero, ela só começou a aparecer no final dos anos 70. Tá certo? Só no final dos anos 70, que um dos envolvidos aí, um dos agentes, começou a falar alguma coisa. Mas, mesmo assim, essa história só se tornou conhecida agora. Entendeu? Só agora aí. Só agora há pouco, só alguns anos atrás, que essa história, ela veio à tona. Foi tão conhecido. Foi tão conhecido com os círculos ufológicos. O Jacques Vallée, o Jacques Vallée já conhecia essa história também. Mas era uma coisa... O irmão dele, do Antônio Velasboa, que viu o objeto, correto? O que que o irmão dele te passou, que você percebeu, assim? Era um objeto mesmo, ou era um helicóptero? O que que você sentiu conversando pessoalmente com ele? Era uma coisa diferente que ele viu? O José Villasboa era um sujeito, assim... Ele era... Ele se tornou depois um pecuarista. Um cara muito... Até no chão, sabe? Um cara pecuarista. Bastante rico, até. Ele se tornou bastante rico, né? E a gente entrevistou ele. A gente viu que era um cara... Ele nunca quis se envolver com ufologia. Nunca tinha dado uma entrevista na vida dele, né? A gente conseguiu encontrar ele e extrair dele. E ele... Olha, o meu caro Riba... Ele... Olha só, olha só o que aconteceu com ele. Depois que ele viu esse objeto e viu que o local era muito visado, né? Visado, porque o local ali nunca... Ele já antes já tinha fenômenos ali estranhos. Antes. E depois também. Entende? O José, ele ficou amedrontado com tudo isso daí. Ele disse pra nós na entrevista que fizemos com ele. Tem a entrevista... Tem uma gravação no meu canal também, tá? Tem aí. Da entrevista dele. Ele falou pra gente que ele ficou amedrontado com tudo isso daí. Entende? A ponto dele ir embora do local. Ele fugiu do local. Ele foi embora. Tá? Nunca mais voltou ali. Ele disse que tem um medo, um pavor ali do local. Entende? Ele nunca mais voltou ali. Então, por isso vocês veem aí. Eu acho que o helicóptero não ia deixar o cara apavorar. Entendeu? Não ia deixar. Entende? A gente não tinha em 57 ainda o helicóptero. Que eu saiba. Silencioso. Fou sofisticado assim. Que fosse um pouco silencioso. Entende? Sim, claro. Fosse silencioso. O trator também ligou o trator, tudo. O trator não ligou mais. É, exatamente. Teve isso também. O trator também sofreu ali uma interferência eletromagnética. Entendeu? Também. Teve esses detalhes aí. Olha, o único detalhe, no caso Vilas Boas, que eu fico assim até hoje encafifado, né? E também eu acabo discutindo isso, né? Em relação àquela escadinha, né? Né, Riba? E pra ele subir no OVNI, simplesmente jogaram uma escadinha. Sabe tipo essas escadinhas de corda? Sim. Que ele falou que desenrolou, assim. Entendeu? Uma escadinha metálica que desenrolou. Algo assim. E os caras empurraram ele lá. Ele teve que subir com uma dificuldade tremenda. Os caras tiveram que empurrar ele. Um negócio assim meio tosco, né? A gente vai pensar, por que que o OVNI era muito tosco nesse sentido? Isso que é estranho, né? Um aparelho assim tão sofisticado, capaz de chegar, dividir outro planeta. Devia ter uma tecnologia um pouco mais. E também, assim, um outro detalhe também um pouco tosco, foi que quando tiraram o sangue dele, tiraram o sangue dele e usaram uma ventosa, né? Colocaram no queixo dele. Algo também o tanto quanto, convenhamos aqui, né? O tanto condimentar, né? Tosco, assim. Colocaram uma ventosa, extraíram um monte de sangue, encheram uma... Encheram um cálice, ele falou, né? De sangue dele, né? E foi isso, né? E teve aqueles detalhes dele também, que passaram uma esponja nele com o líquido, né? Parece que aquilo que o excitou, né? A gente tem que se perguntar aqui, como é que um cara que passa por uma experiência dessa, O cara é sequestrado ali às duas da manhã, levado por um descovador, por pessoas, por seres, mas totalmente cobertos, né? Só o olho que era visível. O cara, numa experiência pavorosa dessa, ele consegue manter relações, né? Num estado... Eu acho que, né? Então, há uma especulação, até o Dércio também falou isso, poderia ser o líquido que é aplicado no corpo dele, né? Sim. O corpo dele foi aplicado ele, algo assim. Uma coisa que também a gente tem que colocar, nesse caso do senhor Vilas Boas, é tirar o lance do helicóptero e trazer um objeto, uma nave, vamos falar, uma nave, seja engenharia reversa ou algo que os próprios seres humanos já teriam criado ali, que fosse silenciosa, enfim. Alguma coisa desse planeta, mas que nada se pareceria com um helicóptero, nada disso, né? Existe uma raça diferente da nossa atuando junto com a gente, né? Mas que seja humano, mas com outra... Então, mas me lembra muito, cara, a gente conversou, eu e o Riba, Claudio, a gente foi lá pra Serra da Beleza, até quando você tiver a oportunidade, você vai na playlist aqui do canal, chamada Serra da Beleza, os últimos vídeos, onde tem umas carinhas, assim, dos senhores, a gente teve a oportunidade de conversar com diversos senhores lá na Serra da Beleza, e um dos senhores que a gente conseguiu conversar foi um senhor chamado João Batista, que ele cita um objeto voador parado na estrada que lembra muito esse objeto que o Vilas Boas citou, porque era um objeto que tinha, que abria a asa, ou seja, não era algo que era feito de luz, né? Era algo metálico, era algo real ali, né? E aí ele cita que tinha, ele fala, tinha duas rodinhas, eu falei, mas o senhor viu? Ele falou, não, ficou as marcas das rodas no gramado que ele pousou, né? Eu falei, mas e depois? Ele falou assim, ó, depois, enquanto ele estava no chão, ele era, ele ficava vermelho ou azul, agora eu não lembro. Só que quando ele viu que eu ia abrir a porta, é como se os caras fizessem a leitura do João Batista. Viu que ele ia abrir a porta, começaram a decolar, a roda entrou para dentro, como se fosse um avião, uma tecnologia parecida com a nossa, né? As asas começaram a abrir, as asas. Ele foi subindo, 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 já com luz amarela. E quando chegou a uns 20 metros de altura, ele disparou, não para cima, mas sentido horizonte. Então, me lembra muito esse negócio aí que você falou, porque ele cita também que ele viu dois integrantes barbudos dentro desse objeto aí, não identificado. Mas, diferente do que a gente vê em muitos dos nossos vídeos, né? Que a gente assiste, era um objeto muito mais parecido com coisas humanas, ou seja, de metal, de algum material parecido com os que existem aqui, do que algo mágico, algo diferenciado, né? Então, faz a sua pergunta, Éder. Ele falou, né, cara, que parecia um ovo, né? O formato da nave, né? Em pé. Você fala que é um João Batista? Isso, ele fala que o objeto, quando estava pousado na pista, né? Isso mesmo. É isso aí. E era meio, parece, transparente, um vidro transparente. Ah, é, é. Ele cita que era tipo, ah, tipo um carro, só que redondo, só que tinha um vidro interiço, e eles estavam encostados, tipo num sofá. Eu falei, mas é tipo um controle? Ele falou, é, tipo um controle, assim. Só me observando encarado em mim e na minha esposa, né? É, um era, ele falou que tinha, era meio loiro, né? E o outro era meio negoaço, né? Ele cita que é, ele usa a expressão chamada negoaço, que era, na realidade, os antigos chamavam de albino, né? A pessoa albina, eles chamavam de negroaço, que era essa expressão usada na época, né? É, eu, a minha pergunta para o Cláudio, é referente a, como, sobre a arqueologia que ele pesquisa também, né? Estuda bastante dessa parte. É, eu vi sobre a cidade de... Não sei se caiu, né? Pode continuar aí. Ah, não, ele tá te escutando, faz, é, né? Ah, eu vi que lá que tu pesquisas, faz umas pesquisas na cidade de Nara, né? No Japão. Eu queria saber que, é, que tem bastante, é, arqueologia, é, tipo assim, muita, muitos objetos, né? Arqueológicos que você encontra lá. E queria saber se algum objeto já chamou atenção, assim, de alguma coisa, tipo, esquisita, assim, sobre essas descobertas, assim, de alguns objetos. Sim, meu caro, Éder, é, que a gente, o que eu encontrei bastante ali, foi, foram monumentos megalíticos, tá? Monumentos megalíticos. Então, o Japão é, é cheio de monumentos megalíticos, inclusive, pirâmides. Pô, acho que pouca gente sabe disso, né? Alguém, alguém tinha conhecimento que no Japão tem pirâmides? Eu acabei... Eu acho que é debaixo d'água, né? Eu acho que é debaixo d'água, né? Até debaixo d'água, né? Ah, então, Yonaguni, né? Você tá falando, né? Yonaguni seria, que não é bem no Japão, né? Ele já fica bem ali, já, bem ali, é, mais próximo, é, da, 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 da Coreia, ali, né? Fica bem mais, fica bem, bem distante, né? Mas, o... Mas, é o seguinte, eu encontrei, então, muitos, muitos monumentos megalíticos, certo? Pedras, assim, ciclópicas, certo? Monumentos ciclópicos, em vários lugares de Nara, e outras regiões também, no Japão, em Ryogo, e, assim, na verdade, o Japão inteiro é cheio desses monumentos megalíticos, certo? Até os castelos medievais japoneses, a base deles é feita de pedras gigantescas, entende? Então, é, é aquela pergunta aí, o método de construção que você observa é muito semelhante com a dos Incas, né? Então, a toda essa, eu até cheguei a, alguma, eu tenho algumas teorias aí, né? Eu sou, eu sou, assim, um pouco concórdico com a teoria de fusionista, né? Então, eu acho que, no passado, houve muitos contatos entre as civilizações, ao contrário do que muitos pensam, que os oceanos isolam, né? Acabam criando barreiras. Os oceanos, como dizia o Thor Heyerdahl, na verdade, os oceanos são verdadeiras vias de ligação, né? Então, havia muito mais contatos, no passado, entre os povos, do que a gente pensa, né? Então, é, por isso que a gente vê tanta similaridade cultural no mundo inteiro, né? Então, certamente, deve ter havido contatos, né? No passado, eu até escrevi um livro sobre isso, certo? As raízes hebraicas da terra do sol nascente, da terra do sol nascente, né? Então, eu mostro ali as ligações semíticas do Japão, né? O Japão tem muitas influências semíticas, sumérias, inclusive, né? Então, eu encontrei, eu encontro no Japão, por exemplo, vários, vários, vários objetos, você falou de objetos, né? Vários objetos que lembram muito, por exemplo, os objetos que você encontra na própria Suméria, tá? Existem vários objetos que lembram muito os objetos sumerianos, da arte sumeriana, você tem, pouca gente sabe disso, mas no Japão, você tem estátuas, né? Tem estátuas no Japão que parecem aquelas estátuas de Aubeid, lá da Suméria, entende? Só que eu acho que o que, de principal, o que eu poderia te dizer pra você, o que mais, o que mais me deixou estupefato no Japão são os monumentos megalíticos, entende? Pedras, assim, no Castelo de Osaka, por exemplo, ali tem muralhas ciclópicas, né? Que pesam mais de 100 toneladas, entende? Mais de 100 toneladas, algumas pedras, assim, que lembram muito o terraço de Baalbek, certo? Chega até a lembrar o terraço de Baalbek, né? E você também tem um conhecimento astronômico ali impressionante, certo? Você tem monumentos que se lembram domens, exatamente iguais aos domens que você encontra na Europa, né? E lá em Nara eu tive a agradável surpresa de encontrar uma pirâmide escalonada, entende? Uma pirâmide escalonada em degraus que lembra muito as pirâmides indonésias, as pirâmides maias, né? Essa região toda da Ásia, a gente está sabendo agora de uns 20 anos pra cá, você tem pirâmides na China, tem pirâmides na Indonésia, essas pirâmides na Indonésia, coisa impressionante, acho que a maior pirâmide do mundo está na Indonésia, pirâmide gigantesca que tem lá, né? felizmente, estamos descobrindo, redescobrindo tudo isso agora, né? Então, é o que eu falei pra você antes, Éder, é o Japão oculto, né? Então, é o que eu falei pra você antes, Éder, é isso daí. Não, e outra coisa, Cláudio, é que também, isso parece, a gente às vezes, porque o ser humano, ele tem aquela, a comparação de comparar a nossa época atual como se fosse a nossa época atual só que tivesse tecnologia, né? Eu acho que é um grande erro que não está escrito em alguns livros, que essas civilizações, muito antes de nós, já detinham tecnologias muito mais avançadas que as nossas, até atualmente, né? Porque a nossa civilização produz lixo. A gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi essas civilizações que viveram antes de nós e o lixo deles cadê? Então, quer dizer que essas civilizações detinham muito conhecimento de tecnologias que talvez até o lixo não era, tipo, é difícil encontrar restos de lixo de outras civilizações, só a nossa existe lixo, né? É uma coisa assim que a gente bota pra pensar, né? porque, então, quer dizer, a tecnologia não vem só da nossa época atual, e sim de outras épocas, tanto é que monumentos megalíticos, como levantariam essas pedras, alguma tecnologia eles tinham, né? Então, não é simplesmente madeira e corda, eu acho que alguma coisa muito além da nossa, que é jeito do nosso conhecimento, que não foram... Não, para complementar, pegando o que você falou também agora, eu não tenho dúvidas, as civilizações do passado eram tão mais avançadas que a nossa, eram pessoas de uma inteligência talvez até maior que a nossa, né? porque com os meios que eles possuíam, eles fizeram obras que hoje a gente tem dificuldade, né? Com toda a tecnologia, a gente tem dificuldade, eles faziam essas obras, né? E com que meios a gente tem que descobrir, né? Então, alguns mais, mais aí, mais extremados, né? Partidários aí da teoria dos antigos astronautas, do Danik, etc., eles acham que tudo isso é feito com o auxílio de Anunnaki, das intervenções alienígenas no passado, agora já outros acreditam indo no outro extremo e simplesmente eram pessoas muito inteligentes, né? que eram civilizações muito realmente avançadas, e olha, hoje não há mais, assim, nenhum arqueólogo mais fica horrorizado, fica escandalizado quando você fala que possivelmente os povos antigos, eles usavam, sim, talvez até energia elétrica, não é? Tinha conhecimento, existem muitos indícios hoje, quase que incontestáveis, né? De que os povos usavam energia elétrica, olha, por exemplo, se você pegar o antigo Egito, por exemplo, é quase certo aí que as pirâmides eram monumentos que eram usados talvez aí, né, o Christopher Damm, ele acredita que eram verdadeiras de força, né, de energia e tal, já outros acreditam que as pirâmides serviam, talvez seja até uma explicação mais plausível, mais pé no chão, funcionava como centros produtores de amônia, Você já ouviu falar nessa teoria, né? Eu vi de usina nuclear. É, existem as teorias, mas eu acho que a teoria mais plausível que eu vi até agora foi que as pirâmides funcionavam com verdadeiras usinas de produção de amônia, porque havia uma necessidade muito grande de produção de amônia no Egito, por causa da produção agrícola, né? Na beira do Nilo e tal, né? E havia uma abundância de matéria-prima para a produção de amônia no Egito, no antigo Egito, né? E também para os egípcios, certamente, por exemplo, eram grandes químicos. Acho que nunca ninguém tinha parado muito para pensar nisso. A gente pensou muitas hipóteses muito avançadas, né? E simplesmente isso, olha, como é que... Você vê aquelas pinturas, né? Dentro dos túmulos dos egípcios e tal, pinturas assim, com tintas, né? Com todas as tonalidades, azul, turquesa, né? Como é que eles faziam esses pigmentos? Isso tinha que ser produzido na escala industrial, entende? Não só isso. Muito do que se consumia ali na civilização egípcia era produzir em escala praticamente industrial, né? Eram necessidades, como estamos hoje, de grandes produções em massa, entende? Para aquelas civilizações. Era muita demanda. Então, havia realmente uma espécie de produção ali muito bem organizada em escala industrial nessas civilizações. Eles conheciam química, conheciam... Certamente, entendeu? Eletricidade, muito provavelmente também, tinham muitas noções aí de eletricidade, entendeu? Se eles usavam, em que escala, que a gente não sabe o quanto que era a escala que eles usavam. Existe até uma teoria que fala, o Senado, que, por exemplo, os obeliscos, né? Que tem, por exemplo, lá no Energito, talvez o Tesla, talvez ele soubesse e depois tentou reproduzir a energia remota, né? Aquela energia sem fio. E talvez os obeliscos seriam o indutor de energia, né? O indutor de energia. Eu acho uma teoria muito boa. Entende? Eu acho que é uma teoria muito boa. Temos que buscar mais comprovações, né? Mais comprovações aí. Eu acho que tudo isso aí já está se juntando, né? E a gente vê, assim, por exemplo, o Japão, por exemplo, tem os monumentos chamados kofuns no Japão. Tá certo? Fui até por causa disso que eu fui morar em Osaka. Porque em Osaka tem os maiores kofuns, os maiores túmulos do mundo. Fica em Osaka. Só a base de um kofu no Japão, ele comporta a pirâmide do Egito e a pirâmide de Teotihuacan. Juntos. Só a base, entende? São monumentos gigantescos, são monumentos que até hoje nunca foram escavados. Você vê, tem quase dois mil anos o maior kofu no Japão, o kofu do imperador Nintoko, construído no século V. É de rocha, Cláudio? Exatamente. É o seguinte, a altura dele não é muito. Eu acho que ele deve ter aí uns 20, 30 metros de altura. Mas a base é muito larga. Ele tem um formato, ele só pode ser visto do céu, o formato dele é de um buraco de fechadura. Ah, já vi, já vi. Ele já viu esses monumentos. Já vi. O kofun significa túmulo. Era um túmulo gigantesco para os primeiros imperadores do Japão. Esses kofuns nunca foram escavados até hoje. Por motivos sagrados, o governo não permite. Imagina o que deve ter lá dentro. Fiquei imaginando, o que deve ter lá dentro? É um negócio assim. Ela fala que parece que tem mercúrio. É, isso aí na China, naquele, por exemplo, onde tem aqueles soldados, né? Um montão onde foram encontrados aqueles milhares de soldados, né? Que fica naquele túmulo, né? Ali foram encontrados uma espécie de rio de mercúrio. Eles faziam, é um negócio impressionante isso aí, a gente não vai pensar. Pois é. Eles faziam um rio de mercúrio para espelhar como se fosse um espelho do céu, sabe? Uma coisa assim, entendeu? Um negócio impressionante, entendeu? Impressionante. O cara tinha o conhecimento mesmo. Como é que eles poderiam, como manejar mercúrio, né? Um negócio impressionante tudo isso daí. Qual que é aquele lugar do Japão que mostra uma rocha gigante? Parece que ela está flutuando a água. Isso, eu estive lá, eu estive lá, tenho fotos. Como chama lá esse lugar, Claudio? É Ishinohoden. Ishinohoden. Ela imita como se fosse uma espaçonave tocando o sol, não é? É muito, é. Olha, eu estive lá, acho que eu estive lá duas vezes, tá? Estive duas vezes, e assim, um negócio que me deixou estupefato também, porque essa rocha, ela pesa, se fosse esse monumento por si próprio, é um monumento, é um monumento por si próprio, mas assim, ela não foi transportada, certo? Ela foi esculpida no próprio local, mas se fosse transportada, essa rocha, ela pesa 500 toneladas. Nossa. Quer dizer, é a mais pesada do que qualquer pedra da grande pirâmide do Egito, entendeu? Então, 500 toneladas. Ela foi toda escavada diretamente numa pedreira, o local todo ali, esse local, Ishimohode, fica em Riogo. Eu morava ali, mais ou menos, há umas duas, três horas de trem, né? Lembra que nós pegamos o trem? Duas, três horas de trem para chegar lá. O local foi todo escavado, é uma pedreira que funciona até hoje. Até hoje, se extrai pedras lá. E os que fizeram, ninguém sabe quem fez esse monumento, ninguém sabe, entendeu? Se não foram, certamente não foram, se não haveria registro, né? Dos japoneses ali, nenhum japonês tem lembrança disso daí. É uma civilização muito, muito antiga, né? Exatamente. Tem mitos a respeito ali, só tem mitos, que foram os deuses que desceram, Talvez os mesmos que fizeram em todo o planeta, foi no mesmo ano, quer dizer, no mesmo ano não, na mesma época ali, né? Que fizeram em todo o planeta, fizeram esses megalíticos aí. Sim, porque o estilo, Cleito, o estilo, é idêntico, você vê em outros lugares, sabe? O método, o método, como foi feito. O negócio ali, rapaz, é um negócio assim, inacreditável. Foi tudo esculpido na própria pedreira, entendeu? Foi assim, desbastando, eles foram desbastando a pedreira, tiraram toneladas e toneladas de rocha pra fazer aquilo ali na mão, meu amigo, é um negócio. Olha, entendeu? É uma pedra macia, né? É granito? Exatamente, né? É granito. O monumento, ele parece que tá flutuando, tá flutuando em cima de um lago, tem um lago ali, ele foi tudo, ó, construído em cima de um lago, entendeu? e fica apenas uma basezinha embaixo, uma base embaixo que sustenta todo o monumento, então parece que ele tá flutuando, quando você olha ele, você olha ele, você não vê nenhuma nada sustentando embaixo, Então parece que ele tá flutuando, entende? e o monumento, ele tem o formato de uma televisão de tubo, você lembra, Riba, aquelas televisões de tubo, né? Chamou de velho, hein? O Riba da época da banca de jornal, o Riba da época da banca de jornal, pô, é só da época. O Riba da época da banca de jornal, três canais, é, na época que pegava cinco, seis canais, né? Era novo, Tinha que fazer uma bomba na antena ainda. Exatamente, exatamente, isso daí, eu lembro de tudo isso daí, mas era uma, sei lá, eu tenho uma certa nostalgia disso daí, viu? Eu acho que era tão legal o analógico era melhor do que o digital. Eu acho que, nossa, era muito mais, sei lá, eu tinha um charme aqui, eu não sei. Tinha magia. Né, magia, né? Você tinha que ficar ali regulando, entendeu? Vertical, horizontal, as cores, né? Você tinha que regular antena, subir em cima do telhado, ficar gritando, ô, tá bom, pá! É, mas nós precisamos, cara. Temos mais música do que precisamos, temos, sabe, aí perdeu a magia. Perdeu, perdeu, exatamente, eu acho que se perdeu, sabe aquele negócio da televisão em tubo, você lembra, ô, Riba? Você ficava até de madrugada assistindo, mas saía do ar a televisão e ficava, você ficava vendo até aqueles risquinhos, né? Concheado na televisão, aí, não sei mais, né? Há muita gente, né? Até o Suenaga, que não só assuntos de, de ufologia, mas também o Suenaga, ele também explora outras áreas, até essa área aí, do paranormal, né? Que inclusive, esse negócio da televisão que você falou aí, me lembra o... Quero Lane! Quero Lane! Ah, sim, que é o Pottergeister, né? Que era o filme, que a menina ficava assistindo a televisão e via coisas na TV, né? Você vê que esse pessoal aí que faz transcomunicação, né? Sim. Esse transcomunicação, eles usam o rádio antigo, né? E televisão de tubo, né? Pra conta que o espírito não é gostado. É, porque o digital tira, né? Essa energia, né? Exatamente, exatamente. O Suenaga, deixa eu... Até... Tem algumas perguntas pra te fazer e também tem algumas do chat aqui. Dessas... Dessas megalíticos aí que você pôde visitar, que você pôde conhecer, né? De perto e viu que não é brincadeira. É uma coisa real. Você acha que essa civilização, seja ela de fora do planeta, ou seja, quando eles fizeram isso aqui no planeta, eles eram aqui do planeta, né? Ou seja, essa civilização, ela era uma civilização, vamos dizer, comparando com a gente, eles eram... Podemos dizer que eles eram considerados gigantes ou apenas gigantes na inteligência? Olha, não sei se vocês ficaram sabendo aí, acho que faz uns seis, sete meses, descobriram o túmulo no Japão, nessa região mesmo, onde eu fiz muitas pesquisas arqueológicas, ali em Nara, eles descobriram o túmulo de um gigante, né? De um sujeito ali, um nobre, falou que era um nobre, algo assim, ou até um guerreiro, né? E medindo aí três metros, três metros de altura, né? Descobriram o esqueleto dele lá, até fiz um pedido no final. Eu acredito realmente, cara. Eu... É? Eu acredito assim. É, mas foi... Não, mas isso aí é pela arqueologia oficial mesmo, eu tô falando. Sim, sim. Mas eu acredito assim, eu acredito que tenha seres de vários tamanhos, cara, se eram do passado ou não, mas que pode ter inteligência desse tamanho, quanto inteligência grande, sei lá, pra mim não tem uma norma. Parece pra corroborar aí o que você tá falando, porque às vezes a gente fala, pensa que a gente tá viajando na maionese, né? Sim. Mas é a arqueologia oficial, isso aí é a arqueologia oficial. Eles descobriram esse esqueleto aí, que não mostraram pro público isso aí, mas eles mostraram a espada que eles encontraram. Eles encontraram uma espada ali de dois metros e tanto de comprimento, entendeu? Então, quem manejava essa espada, o incrível é que eles encontraram a espada quase que inteira. Mas por que que não mostraram pro público? Encontraram, pra ser de ferrojada já, mas conseguiram desenterrar a espada ali quase que inteira, né? Restaurar a espada, né? Estão fazendo uma restauração aí, porque é de ferro, né? Tá noção de ferrojada, lógico. Mas por que que não mostraram pro público esse esqueleto? Poxa, eu gostaria de saber também. Certo, até cobrei isso. Escrevi uma matéria. Eu escrevi uma matéria a respeito, tudo. Eu até falei. Espero que eles mostrem, porque eles mostraram a espada. Dois metros e tanto aí, né? Mas o esqueleto eles não mostraram, tá? Mas eu gostaria que eles... Vamos lá. Eu acho que vai ser difícil, sabe? A gente sabe muito bem, tá falando aqui, né, Edna? Existe uma arqueologia proibida aí. Existe sempre. Existe há muito tempo, olha. Isso aqui também é um fato, né? Se a gente for pegar o Brasil mesmo. O Brasil tinha monumentos aí, certo? Monumentos aí, assim, indicadores também de uma civilização avançadíssima. Foram quase que foi destruído no Brasil. Pergunto por quê. E a gente sabe muito bem que até arqueólogos participaram desse processo de destruição aí, entende? E até hoje, aí, alguns monumentos que restaram, alguns poucos aí, como a Pedra do Ingá, né? Estão sendo muito mal cuidados. Eu pergunto por que isso? Entendeu? Por que que há uma espécie aí de... Não sei. Como é que a gente pode chamar isso? É um negócio muito estranho isso aí. Uma espécie de tentativa de apagamento da... Certo? Eu não sei o que é isso. Por que que eles fazem isso? Por que que, por exemplo, no Brasil, a única coisa que se pesquisa é sambaqui? Entendeu? É sambaqui e resto de cerâmica, pô. Tem coisas muito mais impressionantes pra se pesquisar. Mas é claro que o Brasil só fica catando catinho de cerâmica e fazendo vazinho. Né? E quando muito, aí, analisando umas pinturas supestres. Entendeu? E eu acho que tem muito... Tem muito... Muito mais elementos aí importantes a serem desencavados. Só que o problema é esse. Muito foi destruído, né? Muito foi destruído no Brasil. Foi o nosso amigo Riba, que é da Pedra da Gave. Deve morar perto da Pedra da Gave lá. Você sabe disso, né, Riba? A Pedra da Gave foi muito... Foi muito... Castigada aí. Diz que ela tinha um desenho nela, né? Tipo uma... Uma esfinge, né? Tinha, tinha. Olha, você pega fotos antigas da Pedra da Gave, você vê ali o conto que a Pedra da Gave foi... Depredada. Entendeu? Foi muito depredado aquilo ali. Tinha um rabo. Isso não foi a ação da natureza, então? Não, não. Tinha um rabo. Tinha... Ali em cima tinha um... Parece que uma estrela, né? Tinha uma estrela, assim, em cima. Isso tudo foi destruído. Tem até uma história que está no livro do Eduardo Chaves, O Mensagem dos Deuses. Ele conta que... Pessoas, moradores antigos, contaram que havia esse monumento no formato de uma estrela, né? No topo lá da Pedra da Cabeça, ali do Imperador, a Pedra da Gave. E que os sujeitos subiram lá e sob o pretexto ali de desenterrar um tesouro que havia ali, os caras foram com marretas lá e quebraram tudo aquilo ali, entendeu? É. Então, veja bem. Há um... Ali eu sei muito bem que eu já andei muito no Brasil também. Entendeu? Eu já ouvi, assim, muitas histórias de locais em que eu estive que falaram assim, ó, aqui tinha tipo uma pirâmide e destruíram. Acho que todo mundo já ouviu isso aí. Que pesquisa arqueologia no Brasil. Que escarafunja por aí. Entendeu? Então, no Brasil também havia pirâmides, havia monumentos assim, né? A minha própria mãe conta que ela morou em Santana de Parnaíba, né? Entendeu? De São Paulo aí. Ela falou que ali tinham construções também, estilo Inca. Minha mãe é, assim, uma pessoa que não conhece nada de arqueologia, tá, gente? Nada, nada, nada. Nada. Ela simplesmente falou assim, ó, quando eu mostro umas fotos pra ela, assim, né? Quando ela vê umas fotos, nossa, tinha umas casas iguais a essa aqui lá. Sabe? Tipo casa Inca. Que é casa, monumentos de pedra, todas bem encaixadas e tal. Né? E ela falou assim, talvez ainda esteja lá. E um dia nós fomos lá, né? Fomos visitar lá e procurei lá. Olha, foi tudo destruído, gente. Foi tudo destruído. Não sobrou nada. Por que essa destruição? Eu pergunto. Entende? A gente sabe que no Brasil tem Peabiru, né? E já tem, ainda tem resto até hoje do Peabiru, da Estrada Inca, né? E certamente deve haver cidades perdidas aí, como muitos ainda estão procurando. Deve haver. Eu acredito que sim. Se eu tivesse recursos pra sair atrás, eu gostaria. Eu teria ido, mas preciso de muita grana, né? Preciso de muita estrutura, muita grana. A Peabiru da Gábia tem inscrições fenícias? Parece que há uma... Até hoje, mas é assim, não há um consenso, né? Sobre que inscrições são essas, né? Se é fenícia, se é... O consenso, os arqueólogos concordaram mais que seria aí uma inscrição fenícia, assim, né? Até viking, né? Alguns falam que pode ser viking. É. Mas, assim, alguns também acham que aquilo ali não é inscrição, né? Vocês sabem disso. Alguns acham que aquilo é por erosão, né? Tem todas essas coisas aí, né? O Vinícius, nosso querido Vinícius Pacheco, ele diz que o segredo não é pra onde que a... Não é a Pedra da Gábia, mas pra onde que ela olha, né? É. Pra onde que ela olha. Será que naquela região ali, da Pedra da Gábia, será que mergulhadores já não tentaram explorar aquela imersão ali pra ver o que pode ter por baixo disso tudo aí? Você sabe de alguma coisa aí, Cláudio? Olha, então, eu gostaria muito de saber, né? Eu nunca ouvi falar, não, de alguém que tenha... É uma possibilidade, né? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, falo que também existe uma passagem pra dentro da Pedra da Gábia, né? Sim. Também nunca ouvi falar de alguém que tivesse penetrado ali. Se alguém sabe, me fale. Eu não sei. Sim. Eu desconheço. Eu sei que... É isso que ele falou aí, que a Pedra da Gábia olha, né? A direção parece que aponta pra uma montanha que tem a forma de uma pirâmide, né? Não é isso? É, não sei. Ele não escreveu... Se você for seguir exatamente pra onde a Pedra da Gábia tá olhando, tem uma montanha bem mais distante ali que tem a forma de uma pirâmide, né? Sim. Fala, Riba. O nosso querido convidado, Cláudio Soenaga, ele pesquisou outras coisas. Eu vou te fazer uma pergunta, se você souber, ok. Em novembro, eu vou estar dando uma palestra em Chapecó, Santa Catarina, e vai ter um encontro lá de xamães, ayahuascas, e eu pretendo experimentar. Você acredita que essas ervas com esses xamães têm o poder de nos conectar com outros planos fora da nossa realidade? Rapaz, agora você me deixou aqui em estado alucinado, entendeu? Você falou aí de ayahuasca, aí... Ai, meu Deus do céu. Sério mesmo, então você vai experimentar. Eu pretendo. Você já experimentou, Suenaga? Não, não, não. Não, não experimentei, não. Ah, mas com certeza é um alucinógeno potente, né, cara? Sem dúvida. Um encontro de xamães. Eu quero saber se tudo isso, associados, tem o poder de nos conectar com planos fora da nossa realidade. Eu já conheci muita gente que experimentou todo tipo de de droga aí, de alucinógenos e tal, e tiveram experiência, entendeu? Tive colegas que tomaram LSD também, eu vi todo tipo de experiência aí. Assim, você pega aquele livro do Adolf Sucs, As Portas da Percepção, meu caro Riba. Acho que essas postas estão bem ali, entendeu? Você, assim, existe também uma outra droga aí que você não é muito falado, que é o GMT. Vocês já ouviram falar, né? Chamada a molécula do espírito, né? Vocês descobriram recentemente o GMT. Essa época também, o GMT, ele está tomando o lugar da Ayahuasca. Eu acho que a Ayahuasca, ela esteve muito em moda e muito em voga nos anos 90, né? Sim. Eu passei lá do Santo Daimes, tudo isso daí, né? Esteve muito em voga. Nos últimos 10 anos, o que estão se falando muito do GMT, essa molécula do espírito. Então, os efeitos relatados do DMT me lembram muito da Ayahuasca. Os que falam que tomaram a Ayahuasca, muitos relatam que tiveram, assim, experiências tipo xamânicas, né? Tiveram encontros com espíritos, falaram com entidades, foram para outros mundos, se conectaram aí com outra dimensão, alguns até tiveram até experiências ufológicas, teve essa, tem essa também, alguns até encontraram extraterrestres, né? o GMT também aconteceu o mesmo, alguns eventos tiveram experiências semelhantes às experiências próximas à morte também, né? Experiências semelhantes aí. Então, no caso do GMT, ele, que lembra muito os efeitos da Ayahuasca, né? As pessoas, algumas pessoas que tomaram o GMT chegaram a relatar, inclusive, experiências de abdução, entende? Falaram que tiveram experiências idênticas às de abdução, certo? Então, parece que é como você acionar, eu não sei se isso daí, ô Riba, é porque simplesmente você está acionando uma área do seu cérebro que estava adormecida, entende? De maneira, entende? Isso ativou alguma área do seu cérebro e você ali acessou, na verdade, já uma memória ancestral, aí, entende? Conhecimentos ali que já estão aí dentro do seu inconsciente, algo assim, se isso daí simplesmente acessa, cria esse acesso ou se realmente isso leva a pessoa a sair fora do corpo, por exemplo, entende? E ir para uma outra dimensão, não posso afirmar, não sei exatamente se é uma coisa ou outra. Conto isso, a mesma coisa, né? Contas da concepção, eu vou ler. É, lê esse livro aí que vai te ajudar bastante, do Oxley, certo? Esse livro aí, esse é o livro aí que vai te... E também tem outro livro aí chamado DMT, aí se você quiser ler esse livro aí também, a molécula do espírito, entendeu? Então, mas vai sabendo que, ô Ribá, sabendo dos ciscos também, você sabe dos ciscos daí, né? Sim. Você sabe dos ciscos, né, Ribá? Algumas pessoas que tomaram ayahuasca pirata, né? Isso aí, né? Não voltaram. É, ficaram completamente depois que tomaram isso daí. Teve até alguns artistas, alguns atores aí que tomaram e nunca mais voltaram a ser o que eram, né? Você sabe disso daí. Então, depende da pessoa aí, né? Toma cuidado aí. Apenas toma cuidado aí. Espero que você tenha uma boa experiência. Tem gente, cara, que eu já conversei que, tipo, o cara vomita as tripas, caga nas calças. É até um negócio pesado. Não, é assim, é que nem o LSD. Eu conheci um cara, um cara, por exemplo, que tomou o LSD, né? Aí ele contou pra mim que ele teve uma experiência assim, falou, é uma experiência tenebra, terrível. Ele disse que ele encontrou com o demônio, entendeu? No caso dele, ele viu o próprio demônio e tive uma experiência satânica. Ele viu o demônio, entendeu? Agora, é aquilo também. Algumas pessoas, às vezes, tomam o LSD e vem Deus, né? Vem anjo, depende da pessoa. Eu acho que o cara aciona algo do cérebro dele, nossa mente tem uma força muito grande, né? É. E talvez a gente acessa alguma... Por exemplo, tem caras lá que usavam músicos Charlie Parker, entre outros aí que usavam na época lá a famosa heroína, acho que era, né? E, tipo, eles usavam pra poder criar também, né? Pra poder ter mais imaginação ali na hora de tocar pro cara ser virtuoso, né? O próprio Hendrix, né? Usava, né? O Hendrix, né? Todos eles, de Marshall, né? E por isso aí, não é nada mais... Tudo que você precisa tá na sua mente. Da mesma forma que os indianos ou pessoas que tá ligado ao hinduísmo conseguem chegar nesse ponto através da meditação, talvez, você usando outras possibilidades pra talvez chegar no mesmo ponto ali de estado do cérebro, né? Eu acho que... Algo é certo, né? Como você falou em experiência xamânica. Todos esses xamãs da antiguidade, desde a época semotas, eles acessam esses outros reinos, outros reinos aí que a gente pode chamar de reinos dos deuses aí e tal, sempre por meio de drogas, né? Sempre por meio de cogumelo, plantas alucinógenas, sempre... Você já viu, Cláudio, aquele... Além da... dos alucinógenos, as pessoas que falam o seguinte, né? que não são apenas os alucinógenos que fazem você entrar em outros... em outros reinos, que nem você falou, né? Na realidade, as frequências que você ouve, inclusive, já tivemos várias experiências, né? Que você coloca lá a quantidade de hertz, né? Ou seja, a frequência que é feita ali na mente humana. E aí, a última frequência que tocam pro cara é uma frequência que agora não me lembro, não sei se é 110 hertz, alguma coisa assim. Que... Aí falou assim... Aí mostrou no exame que tava cheio de eletrodo a cabeça do cara, né? Aí mostrou que naquele momento o cérebro do cara meio que acendeu em todas as regiões. E aí perguntaram pra ele, falou assim, mas e aí, o que você... o que você lembra? Aí ele falou assim, olha, a última frequência eu me senti levitando. Ou seja, tá tudo na nossa cabeça e a frequência... Então, o cara vai lá fazer o ayahuasca, junto com o ayahuasca, vai um cara lá, por exemplo, tá? Não sei se é assim, vai lá, começa a fazer um... Por exemplo, faz um negócio tipo assim. E fica rodando. Eles fazem ritões de dança, né? Ele fica matando do amor. e fica fazendo um negócio. Mano, aí quando você vê, você já tá longe, né? Sim, sim. É bem lembrado. A gente pode fazer até uma... A gente pode fazer um nexo aí com a profologia, né? Você vê que no fenômeno UFO, você vê também a utilização aí da parte do fenômeno de sons, né? para, às vezes, hipnotizar as pessoas, para fazer a pessoa desmaiar. Muitas pessoas relataram isso, né? Ouviram um som estranho, um som agudo. O próprio falou aí do Gênesis, o Gênesis me falava que ele ouvia, antes de cada contato, ele via um som tipo sustenido, sabe? um laço sustenido, algo assim, e isso aí pronunciava o contato que ele ia ter, né? Os seres, quase todos os contatos aí, abduções e tal, as pessoas relatam também sons, né? Som, assim, que leva elas a um estado alterado, né? Você pode alterar também o estado de consciência de uma pessoa, como você bem lembrou, não só pelo som, você pode fazer por luzes também, né? Por luzes. Você pode ficar projetando luz, né? Em certo ritmo de... Também, também. e levá-las ao estado de hipnose, de alucinação, de estado alto, ou o que for aí. Aí você vê que os OVNIs, eles usam muito isso, né? Quantos e quantos casos de pessoas que relataram OVNIs que ficavam ali projetando luzes, né? Como que... Pra que isso? Não é um sentido isso? Não é... Isso aí não é gratuito, né? Não é algo... Não é por acaso, entende? Essas luzes de determinadas cores e frequências certamente é usado pra, de alguma maneira, afetar a mente da pessoa avisada, né? Certamente. Então... O Cleiton... Fala, fala, Riba. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Cláudio. Com a vontade. Vamos lá. Eu tava com um félago aí que falou, que eu li um tempo atrás, que ele falou que a medicina e a física quântica poderá ser de grande valor para decifrarmos o fenômeno OVNIs. Aí a medicina entraria estudando a cabeça e o comportamento das pessoas e o restante entraria analisando os fatos. Eu vou mais um pouquinho a fundo. você acha que a medicina, a física quântica e a inteligência artificial, se ela se aliar, você acha que ela não pode constituir uma ponte para poder desfendar esse fenômeno OVNI? Responde aí que eu vou abrir o portão para a minha filha. Sem dúvida. Eu acho que eu sempre defendi que para você compreender minimamente o fenômeno OVNI, você precisa apelar a tudo. Todos os conhecimentos possíveis. Todas as áreas, não só as que você falou aí, como todas as áreas do conhecimento. Tem que ser ferramentas, né? Tudo, tudo. Eu, por exemplo, para me compreender minimamente, eu tive que estudar muito antropologia, sociologia e religiões comparadas, entende? Estudar também toda essa área aí de psicologia também. Tive que estudar muita psicologia, né? Como funciona a mente, né? Então, todas essas áreas você tem que usar mesmo, né? Eu acho que para a gente compreender, a gente precisaria unificar como que o Einstein queria unificar todas as leis. Ele queria unificar todas as leis da física, né? Para compreender, né? O magnetismo, a força da gravidade e a eletricidade, né? Ele queria você ver que a gente tem aí essas grandes três forças, né? Eletromagnetismo, a eletricidade e a gravidade, né? E cada uma parece ser diferente da outra, né? Nada combina, né? Isso é um problema, né? Você não consegue unificar, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. A gente tem que usar todos esses conhecimentos, né? E você vê o quanto que, por exemplo, o conhecimento na área cibernética, né? Da área cibernética, da área da neurologia, da neuropsicologia, tem nos ajudado, né? Isso aí tem sido ferramentas, assim, a própria genética, né? Para a gente compreender o fenômeno UFO, né? O que aconteceu nos últimos anos. A gente conseguiu compreender um pouco mais a respeito, por causa de todos esses avanços que a gente teve também, né? Então, eu acho que ajuda. Só que também tem um outro lado, né? Infelizmente, muitas dessas áreas estão sendo mal usadas. Transumanismo, vão querer impor implantes cerebrais. Eu acho que isso aí é ruim, mas eu acho que a física quântica, principalmente, viu, Ribá? Eu acho que a física quântica, eu acho que é uma área aí em que, por exemplo, você vê que os OVNIs, o modo como os OVNIs surgem, aparecem, eles desaparecem, desaparecem do nada, aparecem, né? se lembram muito os fenômenos da física quântica, né? É, só que tem um problema, né? Aquele veterano, o Ulf Aleixo, que você entrevistou, ele falava que esses seres, eles são muito furtivos. Às vezes, a gente usa, junta todas essas forças, inteligência artificial, junta a medicina, junta a física quântica, e, de repente, eles são furtivos. E o Ulf Aleixo Branche, ele falou a seguinte frase, se você quiser, eu posso até ler. Eu não sei se você concorda com o que ele vai falar. Concordo inteiramente. Vamos lá. Eu sei o que você vai falar. Vai ler aí. Eu cheguei a notar. Esses seres enganadores, mentirosos, furtivos e subversivos, têm grande poder sobre os elementos da natureza em micro e macro escala, incluindo a mente humana. E ele vai mais além. Não são humanos, são seres, não são seres biológicos, são seres incorpóreos que estão no comando de um grande exército. Ele fala, são os malignos. Ele incentiva e difunde seus conhecimentos ao homem sobre arma, inclusive engenharia genética, que poderá causar a destruição do próprio homem massa. Quem viver, verá. Então, a gente fica sempre naquilo. Eu penso assim, cara, eu não sei você, se você tem uma opinião formada de quem são esses seres. Eu não sei qual a sua opinião. Eu penso assim, quando a gente não... Eu preciso que o homem sabe quando não tem certeza, fique em cima do muro. Eu, como eu não tenho ainda certeza quem são eles, eles não se apresentaram, não me levaram lá, eu prefiro ficar no campo da dúvida. porque nós já entrevistamos aqui. É até um... Eu não sei se é... É qual o nome? Ele tem Paminondas. É um nome assim que eu acho difícil falar. É Patomas, ele é escritor que nós entrevistamos aqui. Ele é muito conhecido. Ah, o Patunas. André Patunas. Isso. Ele é um nome muito conhecido. É o grego. O grego. Ele escreveu alguns livros e ele falou que muitas das coisas que ele escreveu se ele pudesse ele retiraria, ele reescreveria tudo novamente porque ele falou coisas ali que ele não pode provar. Tanto isso daqui a um planeta tal tem não sei quantos mil tantos milhões de quilômetros como ele vai provar que o ser mora num planeta tal. Então ele falou algumas coisas nesse tipo que ele parou e repensou. Mas é isso. Não, mas... Não, mas é exatamente isso aí. A gente às vezes fala de muitos conceitos científicos e cita fatos entre aspas científicos como se tivesse sido estabelecido mas a ciência mesmo qual é o contato que nós mesmos e olha que a gente está aí pesquisando a gente está quase que na linha de frente mas você imagina então o povão aí as pessoas na verdade estão acreditando na ciência a ciência virou uma crença porque você não tem como realmente saber o sujeito te coloca um trabalho científico um artigo científico ali ainda mais de física quântica rapaz quem é capaz de compreender um trabalho de física quântica entendeu? Muitos poucos nem os próprios cientistas quânticos se compreendam entendeu? Veja então é assim os caras simplesmente você acaba confiando a ciência virou assim as pessoas acreditam virou uma crença porque você acabou de falar Rivas cientistas falam assim não porque o universo tem 15 bilhões de anos ou tem 12.6 bilhões de anos a distância aqui daqui até a estrela é de tantos milhares de anos-luz olha e eles falam não, nós medimos e tal olha, tudo bem ok entendeu? mas isso aí é 100% certo? Claro que não a gente sempre vai ter que acreditar no que eles dizem né? Lógico olha, você a própria ciência a própria ciência eu já não revi a própria ciência ela pega e de quando em quando ela fala nossa, tudo aquilo ali que nós estávamos falando está tudo errado? Não é? Não é? A própria ciência faz isso né? eles acabam tendo que admitir depois estava tudo errado né? Por exemplo a gente não sabe ainda hoje o que é a gravidade certo? Não sabe o que é a gravidade né? Nenhum cientista sabe realmente explicar o que é a força da gravidade o que é? O espaço-tempo que se curva que gera a gravidade como Einstein propôs né? Ou o que é? Ou é simplesmente a lei da tração dos corpos do Newton né? Ou é o efeito Willian aí né? Vocês já viram a teoria do efeito Willian? Não sei se vocês já viram essa teoria O que é o efeito Willian? do professor Carlo esqueci o nome dele agora caramba Mas o que que seria? O efeito Willian? É Procure aí que vocês vão achar interessante gente aí no Youtube aí o efeito Willian é o professor eu esqueci o nome dele agora é Carlo alguma coisa Carlo Borges lembrei dele é Carlo Borges tá? Procure aí ele tem vários ele tem um canal aí é professor de física que ele veja bem ele é professor de física ele foi professor de física da USP tá certo? Da USP ele foi ele já trabalhou ele já colaborou com a NASA etc hoje está aposentado aí ele pegou escrevi um livro chamado Efeito Willian o que ele propõe o efeito da gravidade na verdade é o seguinte são são na verdade as partículas cósmicas ok? são as partículas cósmicas que chegam à Terra e que empurram toda a matéria pra baixo tá certo? Isso gera o que ele chama de efeito Willian é a mesma coisa quando a gente observa uma praia vocês já observaram que você fica ali na beira do mar ali na praia você vê que tudo é carregado e vem em direção à praia tudo que está no mar tudo que está no mar boiando e flutuando ele acaba tendendo aí pra ele o mar expulsa né? é exatamente ele vem é como você pega uma xícara de uma xícara de refrigerante aí um copo de refrigerante uma coca cola aí um refrigerante você coloca ali as bolinhas você já observar ela vai pra borda faz em casa isso daí vocês colocam ali quando vocês forem beber agora refrigerante eu observo que as bolinhas elas tendem aí todas para a borda do copo você observa esse efeito? sim entendeu? então o professor aí o Carlos Borges ele com um monte de outras claro ele fez medições equipamentos aí um pouco mais e ele segundo ele ele tem toda a convicção de que a teoria do efeito Willian é uma explicação para a lei da gravidade certo? então para vocês verem o quanto que a ciência na verdade ela não é um consenso que muita gente pensa aí tá? então como você estava falando aí o aquecimento aí o tudo que se fala hoje em termos de aquecimento não sei o que aí tem uma parte dos cientistas que não concordam com isso mas infelizmente a imprensa ela só divulga o que está na agenda é que nem o que teve há três anos atrás só divulgaram lá tem um monte de médicos que discordam totalmente entendeu? mas eles não têm voz não têm voz então é isso que acontece eles vão ter que perguntar né? falar assim pessoas quais cientistas que a gente tem que defender? ah, você tem que defender aquele ali exato não exatamente olha veja bem meu caro Riva você sabe você falou isso daí eu fiz uma eu fiz uma tese sobre sobre ufologia foi a primeira tese que foi feita no Brasil na universidade sobre sobre o fenômeno óbvio certo? eu fiz isso aqui na universidade só que eu passei muito tempo na universidade e sei como é que funciona entendeu? se você vai apresentar uma tese qualquer trabalho ainda mais hoje talvez naquela época que eu fiz nos anos 90 ainda havia muito mais liberdade que hoje mas eu vejo que hoje a liberdade acabou totalmente se o cara vai apresentar uma tese um trabalho acadêmico hoje que ele não esteja enquadrado nos cânones atuais dos atuais olha a banca nem vai considerar o trabalho dele sim gente você sabe muito bem disso se não tiver dentro de uma linha você sabe materialista cientificista uma linha evolucionista por exemplo não vai passar tem que estar enquadrado então é assim a ciência hoje está toda viciada já o cara mesmo não concordando a gente discute de todos esses assuntos que está discutindo aqui por exemplo a gente está discutindo aqui de maneira fora fora do 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 establishment porque isso que a gente está falando aqui não é não é o establishment está certo o establishment não fala o que a gente está falando aqui eles vão falar ali esses incêndios foram provocados mesmo por causa disso porque é o aquecimento entendeu essas coisas eles não vão falar nada do que a gente está falando aqui nem se levanta isso daí então é isso que ocorre Bom, vamos também dar uma girada no... Até vamos tentar responder mais objetivamente aqui. O Jorge Luiz da Silva, obrigado pela pergunta, Jorge. Pergunta assim, Cláudio, qual dos casos que você investigou que você tem 99% de certeza que é verdade? A resposta pode ser nenhum também. Essas perguntas, olha, para colocar a gente no macinuca aí, para deixar a gente em mãos lençóis. Como falou aqui o Riba, quando a gente não tem certeza, fica em cima do muro, né, Riba? Eu não tenho nenhum problema em falar que eu estou em cima do muro, em muitos casos aí, porque não tem certeza. Olha, nem o Jacques Vallée... Não, porque eu tenho certeza. Claro, o Jacques Vallée, que é o maior ufólogo da minha concepção, o maior ufólogo vivo... Não é, Riba? Concorda? Concorda, o Jacques Vallée? E está vivo aí, graças a Deus, ainda. Ele tem aí 70, acho que 60 anos de ufologia nas costas. Ele não tem certeza de nada, ele não tem certeza. Pergunta para o Jacques Vallée, ele é o cara que mais pesquisou, que está vivo aí, que mais pesquisou o fenômeno, que mais sabe do fenômeno. Ele fala que ele não sabe o que é o fenômeno, qual é a origem dos que estão por trás do fenômeno. Ele não sabe exatamente, ele não sabe. Nem ele. Como é que eu vou saber? Quando a gente chega, a gente nunca sabe de nada, cara. Então, não dá para saber, cara. A gente ainda está até tentando descobrir, né, exatamente o que é o fenômeno, certo? A gente sabe que o fenômeno é real, tudo. Mas uma coisa, ô Senarga, eu já percebi uma coisa. A maior parte desses ufólogos veteranos, quando estão lá no final da vida, no final todos eles têm um pensamento muito próximo, como o Ulvio, como o Jacques Vallée. No final todos eles acabam achando que isso é uma coisa mais espiritual, cara. É curioso isso, olha então. Eles ficam mais para esse lado. Eu, inclusive, entendeu? Eu estou tendendo mais a acreditar nisso, entendeu? Mas eu tenho certeza também. Olha, eu tenho um irmão... Você fala. Eu já falei isso, Cleiton. Eu falei isso, eu vou repetir. Eu tenho um irmão que lê muito sobre espiritualidade, ele lê tudo, ele é muito sábio com isso. Quando eu comecei a estudar ufologia, muitos anos lá atrás, ele virou... Eu nunca esqueci, eu já falei isso. Ele falou, Riba, você pode estudar ufologia, você está conversando hoje, daqui a 40 anos, 50 anos, quando você estiver velhinho, no final da vida, você pode me procurar que você vai ter certeza do que eu estou falando. Ele falou assim, isso tudo é espiritual. Você pode estudar, cara. Só me procura no final da vida. Ele falou isso para mim. Aí eu percebo que eu não estou afirmando nada. Eu estou falando o que ele me diz e o que eu percebo desses ufólogos veteranos, igual o Jackson Valeia, o Ulf, todos eles no final, no consenso, eles chegam nisso. Exatamente. Olha, vou citar outros. Fernando Grosman, que eu entrevistei, também chegou a essa mesma conclusão. O Salvador Freenchido lá já tinha chegado a essa conclusão também. O Ernesto Bono também chegou a essa conclusão. Então, tem um monte aí de gente que chega a essa mesma conclusão. E gente também de fora da ufologia. Vocês podem procurar aí. Tem um monte de... Até teólogos também estão chegando a essa mesma conclusão que o fenômeno OVNI é o fenômeno mais do reino espiritual. Porque nesse aspecto ele tem um sentido, sim. Porque se você for ver o fenômeno, o fenômeno OVNI se parece muito com o fenômeno, por exemplo, das aparições marianas, ele se parece muito com o fenômeno dos parapsicológicos também. De poltergeist. São os mesmos fenômenos, se você for observar. Você pega o fenômeno dos poltergeist, das aparições... As próprias aparições de demônios. Pegue tudo o que é a demonologia, por exemplo. Todos esses fenômenos do satanismo, da demonologia. Você vê as aparições de demônios. O modo como os demônios apareciam e faziam contato com as pessoas no passado e até hoje. É muito parecido com o modo como os ETs aparecem para as pessoas e se contatam com as pessoas. É muito parecido. Até os símbolos que eles usam... Esses símbolos da Umbanda, esses símbolos de pontos riscados, são os mesmos símbolos que você vê nos exploradores. Entendeu? Não é possível. Teve até aquele caso do Hélio Aguiar, de 59, vocês lembram desse caso, que o cara desenhou praticamente um ponto... Ele falou que viu no disco... Ele fotografou um disco voador que tinha um ponto riscado ali no disco voador. Entende? Então, tudo isso se conecta. É muito semelhante. E tem que ser muito... Muitos ufólogos... A maioria dos ufólogos vão dizer não, Cláudio, você está enganado. É que essas pessoas achavam que estavam vendo demônios, espíritos e não sei o quê, e na verdade é o reiteço. É isso que eles falam, não é? O Mr. Cláudio mesmo, no primeiro desenho dele lá, é um greio. Agora, uma coisa também, eu não sei se você teve a oportunidade de conversar isso com o Faleixo Branche depois de tudo isso que ele escreveu aqui, que esses seres enganadores, mentirosos, furtivos, subversivos, têm grande poder sobre os elementos... Eu não sei se você teve a oportunidade de falar isso com ele. A gente também... Eu sou um cara que sou pesquisador de campo, eu gosto de viajar, eu gosto da montanha, eu visito as pessoas. Depois entra no meu canal, na trilha dos ovos, de lá, para a gente poder... Eu quero te levar lá. Então, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir o depoimento das pessoas. Então, eu já vi depoimentos de pessoas também que falaram coisas boas, que foram curados, que foram operados, um tinha problema no coração, outro teve problema na coluna, foram curados por esses seres. Então, eu acho que no mundo espiritual... Eu penso já assim, eu acho que no mundo espiritual, assim como no mundo ufológico, tem seres bons e tem seres ruins. Eu sempre repito isso. Tem pessoas que saem na madrugada de noite com o carro para poder distribuir sopo, para dar o pão, para dar um cobertor, e tem pessoas que saem de carro à noite para poder assaltar, roubar, estuprar, arrancar órgão. Ficar soco no mendigo, né? Então, eu acho que tem essa espiritualidade, ela é assim, tem a dualidade, o lado bom e o lado ruim. É o meu pensamento, entendeu? Dessa parte aqui, eu discordo um pouco do Ulf, respeitando o que ele falou, porque uma parte eu tenho que concordar, porque eu também ouço relatos de seres que fizeram maldades, que abduziram e praticaram coisas ruins, mas eu ouço relatos também que fizeram bem para algumas pessoas, entendeu? Então, eu fico naquela dualidade ali no meio, eu ouço os dualados, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E eu queria te fazer uma pergunta, mas segue aí, Greg, para não atrapalhar. Bom, o Rodrigo de Macaé, ele pergunta para o Cláudio, Cláudio, o que acha sobre a alegação do Carl Sagan, que disse que quanto mais fundo cavássemos, poderíamos encontrar indícios de visitações? Depois acho que ele mudou de ideia. Mas, olha, eu não gosto de deixar perguntas meio respondidas aí, eu acho que o nosso amigo merece. Eu é que eu acabo, às vezes, indo para, tentando aprofundar mais o negócio, acabo fugindo um pouco, mas para responder objetivamente, se eu tenho algum caso, é 99% aí, né? Olha, eu pesquisei o caso dos ciclopes do caso Sagrado da Família, por exemplo, entendeu? Estive junto com o José Marcos Gomes Vidal, que foi um daqueles garotos que viram aquele ciclope. Vocês lembram desse caso? Vocês conhecem esse caso, né? Sim, sim. Um caso clássico aí, que está completando agora há exatamente 60 anos, foi em 62 que aconteceu o caso. Então, eu estive com o próprio José Marcos Gomes Vidal, e esse caso, realmente, eu tenho com a certeza que realmente aconteceu, entendeu? Pelo próprio relato do José Marcos e tudo mais, eu tenho com a certeza que aconteceu. Agora, é aquele problema que ele está falando aqui. O que é isso aí? Que fenômeno é isso daí? Não, aí não dá para saber, né? Isso que é o problema. Será que são ciclopes mesmo? Ou eram, assim, poderiam ser seres que estavam ali simplesmente usando aquela imagem? Entende? Eu acredito nessa teoria do Valet, sabe? que esses seres, eles usam diferentes roupagens, entende? Eles, dependendo do contexto, então eles podem aparecer para uma pessoa na forma da Virgem Maria, como eles podem aparecer na forma de um Grey, podem aparecer na forma que eles quiserem, de um ciclope, de um ser baixinho, olha, esses seres do Úlvio aí, que o Úlvio pesquisou muito na região do Rio das Velhas, né? Havia seres ali, todo tipo, seres anões, seres com barba, você falou que vocês viram aí, né, Cleit, o relato aí que vocês colheram do Sérgio Tia Barba, eu sou de colher esses relatos, aquele caso do José Antônio da Silva no Rio das Velhas, né? Eu vou lá no Rio das Velhas. Isso, é uma região, uma região, é, pô, uma região riquíssima, né, de casos ali, de uma zona quente de óvnis, e o Úlvio recolheu muitos casos de seres toscos, né? Esse caso de Antônio da Silva eram seres que usavam uma barba enorme, usavam, era um óvni, assim, parecia um óvni feito de pedra, um negócio assim, amarraram o cara, assim, com umas cordas, que pareciam, pareciam, um negócio orgânico, assim, sabe? Um negócio tosco demais, né? Amarraram o cara dentro do óvni. Inclusive a pedra que a gente tava falando no começo do programa lá do Japão, aquele lugar que você foi, no livro sagrado lá, eles dizem que o óvni era parecido com uma pedra, e por isso que eles fizeram o monumento de pedra, pra, não sei se é verdade, né? É, uma lenda. É, que é uma lenda. Você respondeu já, Cláudio? Então, é só pra lhe falar isso. Eu posso citar, por exemplo, esse caso do José Marcos. Eu acho que esse caso, provavelmente, é o caso que, tudo que a gente pesquisou lá, é o caso que provavelmente aconteceu. Entende? Agora, mas o que é? A gente não sabe. Mas, então, vamos a outra pergunta aí. Qual é mesmo, Clívia? Ele falou do Carl Sagan, o Rodrigo Margarida, sobre se cavássemos profundamente, poderíamos encontrar um dia... Eu vou só acessar um pouquinho aqui. Oi? Eu vou só acessar um pouquinho pra pegar o carregador do meu celular. Tá bom. Tá saindo bastante. Que o Carl Sagan disse que quanto mais fundo cavássemos, poderíamos encontrar indícios de visitações? E depois parece que ele mudou de ideia. Não sei se foi isso também. É, o Sagan acabou, assim, mudando completamente de ideia. Mas o Sagan, ao contrário do que muitos pensam, ele era muito aberto. Ele mesmo dizia que ele estava totalmente aberto. Se alguém chegasse e apresentasse pra ele algo palpável, porque a frase dele famosa é aquela, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Que eu acho uma ótima frase. Eu gosto muito do Sagan, eu já falei isso várias vezes. Eu discordo. Também tem muita discordância com o Sagan, mas eu gosto muito do Sagan. Eu acho que ele deixou muita contribuição boa aí. Agora, em relação ao que ele falou, na verdade, ele não tinha, assim, muita esperança nisso. Ele não tinha. Tanto é que se ele tivesse esperança nisso, ele não estaria apoiando os projetos todos que a NASA e que os órgãos lá gastaram muito dinheiro. Por exemplo, o Sagan apoiou, ele apoiava esses projetos de radioastronomia, né? Que até hoje não produziu resultado nenhum. Você constrói antenas gigantescas, você gasta bilhões de dólares, você fica ali 24 horas por dia monitorando pra ver se vai detectar algum sinal de rádio alienígena, né? E até hoje, de alguém me fala aí, fora o sinal UOL ali, que é muito brilhoso, algum outro aí que chegaram a especular que poderia ser o sinal inteligente, nada. Você gastou bilhões e bilhões de dólares. Olha, imagina aí, uma grana dessa, você poderia fazer expedições aqui, aqui no interiorzão do Brasil, descobrir um monte de cidades perdidas aí, sei lá o quê, não é? Nem precisaria desses bilhões. Quer dizer, é muito dinheiro, aquilo que eu falo, se desperdiça muito dinheiro, né? Pra não falar aqui de um monte de bobagem aí que o governo gasta, né? Construção aí de estádio de futebol, essas coisas que a gente sabe muito bem, esses absurdos aí. Dinheiro que vai pra show de, showzinho aí, pra artista de quinta categoria, entendeu? É muito dinheiro jogado fora. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta do... Até porque eu já fui entrevistado lá no canal dele, o Suenaga também já esteve no canal dele, lá no Projeto 93, do nosso querido Roberto Munho. Roberto, né? É, tivemos lá um cara muito legal, um cara muito bacana que você tem que conhecer, Cleiton. Ele vai vir aqui. Pô, legal. Ele vai vir aqui conversar com a gente também. Faz a pergunta aí. Já convidou ele, nem que ele venha como participante da mesa, chama ele. Com certeza. Vai ter uma mulher que tá aqui participando da mesa, entrevistando alguém com a gente. Isso aí. Gosto muito disso. Então, Suenaga, tem muita pergunta pra você aqui, muita gente que perguntando, acho que nem vai dar tempo, mas é do Roberto Munho, do canal Projeto 93, que nós estivemos lá. Ele pergunta, Cláudio, você está aceitando convites para palestras presenciais em evento, ou acha melhor se reservar devido às denúncias que vem fazendo o seu canal? Um abraço para o Roberto Munho. Não, não tenho medo nenhum. Não é por causa de medo. É por causa de impossibilidade mesmo. Entendeu? Eu não estou em condições de ficar atendendo convites assim. Entendeu? Não dá. Olha, eu gostaria muito. Mas eu não sei também se atendia público pra isso. Entende? Eu sei que eu falo pra poucos, né? Sim. E assim, eu não vou encher um teatro, por exemplo, entendeu? Você que pensa. Não, meu negócio é, eu falo assim pra pouca gente, pra, sabe, e o que eu falo não agrada, como você está falando aí. O que eu falo realmente não agrada, porque o que as pessoas querem ouvir é o quê? Eu chego aqui e falo assim, vocês querem ver, olha, se eu quisesse me tornar um Jaime Malsan na vida, por exemplo, chegaria aqui e falo assim, ó gente, acabei de encontrar umas múmias alienígenas, é, acabei de, sabe, eu tenho, eu converso com as Tacheran, entendeu? Recebo aqui, canalizações, me passaram a mensagem aqui pra gente fazer isso, fazer aquilo, que a gente vai salvar o mundo, entendeu? enganando as pessoas, iludindo as pessoas, né? Falar aí que eu tenho contato aí com, certo? Eu posso chamar, ter contato a hora que eu quiser, né? Vamos lá fazer uma vigília que vai aparecer os OVNIs, né? Os ETs são tudo bonzinhos, tudo gente boa, entendeu? É isso que as pessoas querem ouvir, né? E as pessoas que falam isso daí, vocês veem aí, né? São bilionárias aí, certo? Tem, é, estão aí cheios de seguidores, só porque as pessoas querem ouvir isso, infelizmente, as pessoas gostam de ser iludidas, né? Pois é. Gostam de ser iludidas, infelizmente. Mas então o que eu falo pra você, eu falo pra poucos aí, então, Munhoz, é, se um dia aí, né, calhar aí, se der, eu quero, eu gostaria sim, Munhoz, né? Mas... É importante, né, esse lado com o público também, né, Cláudio? Lógico, eu gostaria sim, né? Seria legal, já pensou, você, né, tá pessoalmente, né? É, poder conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. A energia é diferente, né? É, autografar os livros, às vezes as pessoas me pedem, ó Cláudio, às vezes a pessoa adquire um livro meu e fala, Cláudio, eu quero um autógrafo, como é que eu faço? Vai ser difícil, cara, sabe quando inventar o teletransporte, aí vai ficar legal, né? Pois é, cara. O Roberto Munhoz também pergunta, né, que o Cláudio é um grande admirador, admirador da ficção científica, o que que ele acha da teoria da escala de Kardashev? Não, eu acho, eu acho bastante válida, eu acho, eu acho muito bem, bem sacada essa, essa teoria aí. Eu acho, né, teoria não, essa escala mesmo aí. Sim, sim. Eu acho. Lembrando que a escala Kardashev é aquela, que a civilização, se ela tem controle sobre o sol, sobre o... Isso, isso. Não é isso? É, que o Michio Kaku adora, toda a palestra do Michio Kaku, ele fala disso, vocês já notaram isso aí? Toda a palestra dele, ele cita esse negócio aí, tipo um, dois, ele fala que nós somos ainda na civilização, tipo, acho que é um, né? É isso? meio, A gente ainda é a civilização que não aproveita nem os recursos do sol, né, a gente, nem mesmo no sol, né, dentro da estrela próxima, né? Fala, Rui. Deve fazer uma pergunta aqui, que a gente tem pouco tempo, né, mas eu quero te perguntar isso. É um caso, assim, que ficou no mistério até hoje, ficou aquela, aquela coisa nebulosa, mas eu queria ouvir a sua opinião, independente se é verdade ou não, cada um dá opinião, você, a gente é livre pra dar opinião. sobre o famoso caso, máscaras e chumbo, o que que você acha que aconteceu lá no alto daquele morro com aqueles dois caras? Talvez, Siba, você pudesse falar mais, né, você tá aí no Rio, e mais próximo, quando a gente quer ir no Rio... A gente tá tentando, a família tem, até uma amiga nossa, a Daniela Pissanha, chegou a procurar a família dele, eu ia junto com ela lá, a Daniela Pissanha em pé, do meu polo, até lá em Campos, minha avó, minha mãe mora lá, minha tia, minha avó, é tudo ali de Campos, dos Goitacás, moram nessa cidade, só que a família se nega a falar, nem a família quer falar, aí eu já pensei lá, aí ela falou que um político da cidade, tentou intermediar a conversa lá, aí eu falei, o Daniela, se você conseguir me chamar, pra gente poder... Não, Rio, eu te chamo, mas nem o político conseguiu intermediar, a família não quer falar. Então, mas espero que, de repente, quem sabe aí, eu entrevistei, não sei se você conheceu, você conheceu o Aurélio Zaluar? Você lembra dele? Você conheceu ele? Não, só assim, pessoalmente não, mas sim. Eu entrevistei ele, entrevistei o, Aurélio, você sabe que o Aurélio, ele tomou parte na investigação do caso, ele até esteve, ele até subiu o Morro do Vintém, junto com o Jex Valê, né, o Valê veio, foi ao Brasil em, no começo dos anos 80, nos anos 80, e o Aurélio Zaluar acompanhou o Valê, subiu junto com ele, o Morro do Vintém, eles chegaram lá, até constataram que o local, no local onde haviam sido encontrados os corpos, não havia nascido grama, também não sei se isso é coincidência, ou se realmente foi por causa de uma radiação, mas no local, diz que no local ali ficou sem nascer grama, sabe, sem nascer vegetação, e até o Aurélio falou pra mim, ele ficou bem colocado, sabe, ele falou pra mim que, ele achou que tinha sofrido alguma, que o local ali tem alguma, deixou algum traço mesmo, que ele até teve alguns problemas de saúde depois, sabe, depois que ele se obromou ali, eu não sei, é, eu não sei se era inculcação dele, né, o meu erudinho ali, né, é, eu não sei, o Aurélio até teve, ficou muito doente, teve câncer e tal, teve muitos problemas de saúde, né, então o Aurélio, ele me contou, eu tenho uma entrevista com ele, tá até no meu canal, na entrevista, ele me contou alguns lances da máscara de chumbo, quando nós estivemos aí no Rio de Janeiro, nós tentamos pesquisar mais o caso, também nos deparamos com o que você se deparou aí, entendeu, não conseguimos, que ninguém que nos falasse mais do caso, né, então não pudemos nos aprofundar mais, infelizmente, mas, o Pablo, o Pablo escreveu no livro dele que ele lançou aí, Lúcias de la Muerte, tem um capítulo especial sobre o caso da máscara de chumbo, que ele ia investigando aí alguns detalhes, ele colocou no livro dele, né, mas assim, vamos pensar aqui em termos assim, a gente precisaria ter assim alguma grande, né, uma grande informação, né, a respeito do caso, a gente não teve não, uma grande informação, assim, algo que realmente mexesse aí, né, com o que a gente já conhece do caso, aquilo que a gente já sabe, respeito, e tem alguns casos, alguns casos semelhantes, né, que aconteceram, aconteceram aí, também que lembra o caso da máscara de chumbo, é um caso que, aliás, sinceramente, hoje, fico intrigado, e alguns até chegam também ao extremo de pensar que o caso pode ter sido, um caso aí nesse campo espiritual, né, os dois eram espirituais, né, eles mexiam muito com isso, e pode ter sido, algo no gênero também, quando eu for a campo dos Goitacás, eu vou tentar me aproximar dessa família, aham, mas é um caso intrigante mesmo, porque assim, os caras mexiam com eletrônica, mexiam com eletrônica, né, foi encontrado apenas o bilhete que tinha a lei de homem, no bilhete ali, usavam uma máscara que era nitidamente para proteger de alguma radiação, né, e os dois eram espíritas, tem todos os elementos agregados nesse caso, que torna o caso realmente algo intrigante, eles também faziam experiências com explosivos, teve algumas detonações que eles fizeram, e é um caso realmente, assim, que até hoje me deixa também bastante encafifado, alguns acham, assim, que os caras tomaram cicuta, teve essas versões aí que tomaram cicuta, mas na autópsia não apareceu nada, então é assim, cara, tem gente que pode falar mais, a gente tem que continuar aí tentando ver se ainda descobre algo aí, mais definitivo, né, a gente pode falar isso. O Moro Miroslav, ele diz assim, quando a pessoa atinge a idade avançada, obviamente está mais próxima da morte o corpo físico, seu próprio espírito ainda encarnado, mas com mais sensibilidade espiritual, percebe a ufologia por outro viés, obrigado pela colocação aqui, Miroslav. Miroslav me deixou com medo aqui. O que que é? Miroslav me deixou com medo, ele falou aqui. É, tipo assim, né, cara, o cara, ele vê que nas pesquisas dele, ele não conseguiu nada do lado da ciência, ele vai lá e vai para o lado espiritual para ficar bem com Deus na hora que ele foi embora, né? Aí ele falou para mim o seguinte, obrigado Miroslav por essa informação, vou dormir comigo, mas tudo bem. ele falou, que eu falei sobre o ayahuasca, eu tenho uma curiosidade de tomar, né? Ele falou, e se você tomar o ayahuasca e abrir suas percepções a tal ponto de ver o mundo espiritual, ver entidades e seres de outras dimensões sem freio, continuando em casa, na rua, e por aí vai. É, eu não quero abrir as portas da percepção nesse ponto não. Olha, olha, assista, não sei se você assistiu o filme Viagens Alucinantes, do Ken Russell, você assistiu esse filme? Você assistiu, Edgar? Não sei se você viu esse filme. Não, viagens, deixa a recomendação aí, assista esse filme Viagens Alucinantes, do Ken Russell, Ken Russell. Ken Russell, assiste esse filme aí, é... Excepcional agora. Olha, já que você falou nisso daí, eu esqueci de falar um negócio a respeito disso. Vocês já notaram que existem muitas, muitas representações vindas lá, desde a época pré-cristã, tal, até hoje, de toda a representação que você vê aí, tem cogumelo no mesmo, já notaram isso? Tem cogumelo, né? É... É muito interessante isso daí. O cogumelo, ele foi, ele tá na origem de muitas religiões, né? No xamanismo nem se fala, entende? Então, o... Você vê que, até mesmo, você vê que, até mesmo, às vezes, a roupa dos sacerdotes lembra um cogumelo, já viram um sacerdote usando uma roupa, aquele chapéu, de forma de cogumelo na cabeça, entendeu? Não é à toa, não, viu? Não é à toa, é porque o cogumelo, ele era realmente usado pra isso, pra abrir as portas da percepção e entrar em contato com reinos espirituais, entende? Mas eu não vou falar isso aí pra falar, porque ele fica 10 horas falando aqui também. Sim, sim. Entendeu? O próprio Natal se originou do cogumelo, né? As bolas de Natal, na verdade, eram cogumelos, que naquela região ali da... na religião das savanas ali, né? Eles pegavam os cogumelos e deixavam secar, penduravam nas árvores, né? Antes de consumir o cogumelo, fazer o chá ali, eles deixavam pendurado nas árvores os cogumelos, parecendo bolas de Natal. Daí veio eu consumir as bolas de Natal, etc. O negócio das renas voar também, o Papai Noel dava chá de cogumelo pras renas, as renas voavam, né? Literalmente. Então, já era por isso. Então, é muito interessante, mas isso a gente fala de uma outra hora. Sim, sim. O Vinícius Pacheco fala pra gente aqui, a vigília aqui, que ele tava se referindo à pedra da gávea, né? A vigília aqui é de frente para a pedra da gávea. O camping, que onde é feita a vigília ufológica, é show. Galera do Rio, que ainda não conhece, tá perdendo. Valeu, Vini. Então, assim, esse lugar eu pretendo um dia ir lá, com certeza vou com o Riba, e a gente faz uma vigília junto lá, chamo o Cristiano também, né? Bom, estamos aqui já duas horas e cinquenta e quatro de live, já tá na hora da gente se despedir, né? Que amanhã temos trabalho, né? Então, assim, Eder, gostaria que você fizesse a sua pergunta, a consideração para o Suenaga aí, e, mais uma vez, obrigado pela participação hoje com a gente aqui. Valeu, Cleiton. Eu agradeço, viu, pela oportunidade de estar com o Suenaga aí. Eu queria fazer só uma pergunta para o Suenaga, se ele também, tipo assim, eu pergunto assim para ele, se ele acredita que algumas tipologias extraterrestres, assim, elas se usam do artifício de grandes lugares aqui na Terra que a inacessibilidade do ser humano ainda é ruim, né? Como, tipo, a Antártida, como o fundo dos mares, para poder viverem nesses lugares. Não descarto não, viu, Eder, e acima das teorias que eu tenho também, é de que podem, esses seres, podem não ser extraterrestres, aliás, a teoria extraterrestre é uma das que hoje eu considero menos factível, sabe? Talvez a gente conviva com humanidades paralelas aqui na Terra, entende? Assim, então, eu acho que algumas dessas humanidades paralelas podem estar vivendo nessas sejões sim, porque a gente não conhece nada do fundo do mar, praticamente, nada, nada, né? 99% do fundo do mar a gente não conhece, assim, como a gente não conhece nada da Antártida, que você citou, até é proibido, né? A gente poder entrar lá, né? Não passa um avião lá. Não é proibem os navios aí sem autorização de explorar a Antártida, é muito estranho isso, o que haveria além daquelas muralhas de gelo, ninguém sabe, entende? Então, tudo isso nos é vedado. Então, eu não descarto não, agora, é aquele negócio, a gente pode estar convivendo realmente com comunidades paralelas, como dizia o poeta Paul Eluart, ele dizia que existem, existem outros seres, mas estão nesse próprio mundo, existem outros mundos, mas estão contidos neste, sabe? Eu acho essa teoria muito plausível, até porque, se você for ver bem, a gente já convive de maneira paralela, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo rápido, com as abelhas e formigas, né? São civilizações paralelas à nossa, que vivem junto com a gente, né? Faz um formigueiro aqui, uma colmeia ali e tal, convive com a gente, tá certo? Só que é o seguinte, a gente não tem o mínimo contato com elas, a mínima comunicação com elas, né? A gente não conseguiu até hoje trocar um, um oi com uma abelha ou com uma formiga, mas são seres inteligentes, pô, eles constroem casas, cidades, tem uma sociedade organizada, tem uma rainha, é isso? É isso, tem uma sociedade como a nossa. A gente, muita gente vai pensar, bom, mas, eles são idiotas, são seres, será mesmo? A gente nunca teve uma comunicação com eles, eu pensava que a gente conseguisse se comunicar com uma abelha, o que elas poderiam nos falar? Não é? Então a gente já convive de certa forma com civilizações aqui mesmo, certo? Paralelas, então esses seres podem ser seres que vivem aqui mesmo, convivem com a gente na Terra, tá certo? Civilizações avançadas, poderia até ser uma explicação, talvez, até para muito do que a gente encontra, então aí, né? Seriam talvez obras desses seres mesmo, que convivem, que residem aqui mesmo, só que a gente aqui não consegue ter uma interação, né? A gente não consegue, é algo assim, é um problema de comunicação também, né? E de você conseguir interagir com esses outros seres, né? Eu acho que haveria também, você falou do Sagan, para complementar, né? O Sagan queria estabelecer contatos com civilizações extraterrestres que ele acreditava que existia, mas ele não acreditava que esses seres já tinham visitado a Terra e tudo mais, né? Então, por isso até que ele ficava investindo tanto dinheiro em mandar sondas, né? Mandar placas, como da Pioneer, da Voyager, etc., para sinais de rádio e tal, né? Mas é assim, o... você... 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 o Sagan acreditava em civilizações extraterrestres, só que você conseguir manter contato com esses extraterrestres, você imagina se essas civilizações forem muito diferentes da nossa, né? Você vai ter um seríssimo problema aí, assim, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, não seria tão simples assim como muita gente pinta, como às vezes o cinema pinta, assim, como Star Trek pinta, né? Você vai lá e conversa com seres em inglês, fala inglês com seres, né? Eles compreendem a nossa cultura, não é... Olha, talvez seja como naquele filme que eu esqueci o nome agora, A Chegada, não sei se você assistiu desse filme, né? Sim, sim. É um grande problema de comunicação, a nave vem lá, fica estacionada, né? Fica parada, ninguém sabe nem como abordar a nave, não é isso? Como é que você vai abordar os seres, entendeu? Ficaram anos ali tentando abrir a porta da nave, entendeu? Quando abriu a porta ali, né? Você encontra o ser e você não consegue... Os seres se comunicam de uma forma totalmente diferente da sua, entendeu? Você tem que conseguir compreender, olha, até a linguagem, né? Nossa, o próprio sistema de linguagem, a própria estrutura da nossa linguagem é totalmente diferente, então haveria esse grande problema, né? Então talvez a gente já esteja vivendo esse problema com os próprios seres aqui, que convivem com a gente, Que a gente chama de extraterrestre, às vezes são seres daqui mesmo. Concordo. Fala, Riba, suas considerações finais aí e obrigado por hoje. Bom, primeiramente agradecer a todos os ouvintes do Brasil UFO que nos acompanhou e que vai nos acompanhar, é uma honra ter ele sempre conosco aqui e agradecer especialmente nosso querido Claudio Suenaga, um cara que eu acho um mestre aí, um que se dedicou à vida aí, a escrever livro, a passar informações, uns concordam, outros não concordam, mas sem a certeza que você é um dos grandes, irmão. Então, uma honra, muito obrigado, agradecer o Éder e agradecer a você, Cleito, é só isso. Que isso, cara, pra gente finalizar aqui, viu, Suenaga, queria te fazer a última pergunta aqui e de tudo isso que a gente conversou, você acha que não só o folclore brasileiro mas o folclore de outros países tem uma ligação profunda com tudo isso que a gente está falando aqui, lado espiritual, ufológico, que pra mim é só muda o nome, é a mesma coisa, entendeu? Você acha que o folclore dito aí na boca do povo, Saci Pererê, Boitatá, que mais? Entre outros aí, você acha que tem uma ligação? Você já conversou com alguém que também tinha essa mesma ideia, assim? Não, não tenho dúvida nenhuma, Cleito, é uma ligação total, como você falou, apenas mudam os nomes e, assim, a diferença é cultural apenas, né? Cada cultura trata esses fenômenos de uma forma, então aparecem essas diferenças, mas são diferenças mais culturais, né? Eu acho que essa interconexão aí, acho que existe uma interconexão entre tudo, Cleito, sabe? Aparições marianas, todos esses fenômenos aí da mitologia, do folclore, os fenômenos religiosos, espirituais, tá tudo interligado, eu acho que a gente precisaria fazer, como estão tentando fazer na física, né? Você tentar fazer uma unificação de tudo isso, entende? Pra gente compreender de maneira total o fenômeno, mas eu acho que tá tudo interligado mesmo, não existe, apenas como você falou também, você muda os nomes, né? Então, você muda também, às vezes, a interpretação, entende? A maneira como a pessoa encara o fenômeno, como interpreta, certo? É apenas isso. Ô, Cleito. Pois é, fala aí, né? Ô, Cleito. Inclusive, só pra continuar no papo da espiritualidade ali, o... não sei se... no filme aquele do próprio Chico Xavier, né? Tem uma cena que aparece o Chico Xavier sendo levado pelo mentor dele, né? O... Emanuel. O mentor dele, Emanuel, né? Pra dar uma volta no veículo dele, aí ele sobe no veículo desse Emanuel, e o veículo é em formato charuto. Olha só. É em formato charuto, é, parece... É, pra mim, cara, tá tudo ligado também, e... a gente sempre tem que deixar... deixar... deixar bem claro o seguinte, que... que isso aqui, a gente tá só colocando hipóteses, mas ninguém sabe de nada, e talvez nem quando chegar a nossa hora de irmos daqui pro outro lado, a gente ficará sabendo, né? Então, não sabemos o propósito, será que temos um propósito? Será o que vemos ou o que já vimos, né? É algo realmente que os nossos olhos nos enganaram, ou realmente... Eu acho que... que com certeza muitas das coisas funcionam para o olho de cada um, entendeu? Então, o que serve pra você não serve pro outro, não serve pro outro, porque a sua mente tá preparada não tá pro outro, mas como são pesquisas, é... nunca se pode colocar 100% de certeza, né? Sim, temos que ligar a pesquisa de campo, a pesquisa... a... a... documental, né? De tudo que foi levantado, as testemunhas, né? Oculares, e você colocar ali no bolo, e ver que realmente o que é plausível, plausível ou não. É... Suenaga, muito obrigado pela sua presença hoje, pelo seu tempo aqui com a gente, pela... Desculpa as brincadeiras, tá? É... Da gente dar risada, mas eu acho que vale o humor, né? A gente dar umas risadas, eu acho que vale pra... pra que a gente consiga também, através do riso, sempre fazer amizade com as pessoas que vêm aqui, e tenho certeza que venham... que vêm de coração. Obrigado, Suenaga. Não, sou eu que agradeço aí, Cleiton, agradeço imensamente a honra, e... na verdade, eu digo que eu que estive aqui entre os grandes aqui, entre o... o Riba, entre o Éder, com o Éder, com o Cleiton, vocês é que são grandes... Ô, Lula, cara, imagina! vocês é que são grandes aí, eu apenas sou um cara aí que fica escarafuchando aí, não é não? E... e é basicamente isso daí, como você falou aí, é... tem que brincar mesmo, e... sabe que pessoas... pessoas que são apenas... são muito sérias, não... não... geralmente são pessoas que estão com algum problema, né? É, assim... tem algum problema aí, porque a vida, a gente for pensar, né? Também tem um toque de ironia muito grande, a gente for pensar... Com certeza, não pode levar a vida a tua sério, né? É, a nossa vida, eu não sei, às vezes eu fico pensando, se você for pegar tudo que a gente está discutindo aqui mesmo, olha lá, se há um Deus por trás de tudo aí, né? De uma criatividade, assim, incrível, né? Pois é, cara? Ele é muito bem humorado também, né? Porque para fazer a gente ficar aí quebrando a cabeça, aí, né? Confuso, com tanta... Com certeza. Com tudo risco, né? A gente vive realmente no universo como diz aquela frase, né? É, muito mais estranho do que a ficção, né? Nossa realidade é muito mais estranho que a ficção, certo? Às vezes a gente tem a impressão que a gente vive também no reino matrixiano, não sei se vocês já tiveram essa impressão. É, sim, certo. É o reino matrix, né? É tudo muito estranho, às vezes é tudo ligado, né? Exatamente, é tudo tão, assim, parece que a gente está vivendo uma realidade, por exemplo, se você pegar o fenômeno OVNI, ele quebra todas as leis da física. Aí, como é que pode quebrar as leis da física? As leis, se as leis das físicas são leis físicas, são leis fixas, imutáveis, né? Ela não pode ser quebrada, mas quebra, mas quebra. Você vê, tudo que você vê na ufologia vai contra as leis da física, entende? Então, dá a impressão que a gente está vivendo uma matrix, né? Também. Parece que a gente está dentro de uma tela do computador e alguém está jogando com a gente e o jogo de gente não consegue sair do jogo através da tela. É, o Elon Musk, ele falou, ó, o Elon Musk, ele falou aí que tem certeza que a gente vive numa realidade virtual, ele falou isso aí. Entende? tem coisa que você fala assim, a vida ensina, o universo conspirará contra ou a favor. Cara, às vezes, tipo, você vai fazer coisa errada, se você se vende como uma pessoa correta e está fazendo uma coisa errada, a vida vai te dar um tapa na cara e vai te tirar a tua máscara, né? Se você já é do mal, então você vende o mal, tudo bem, eu já sou do mal. Agora, quando você se vende de bonzinho e a vida te mostra o contrário, agora, quais as chances disso acontecer num mundo, num universo tão grande? Quais as chances? A vida, ela é tipo assim, vai acontecer o que tem que acontecer e as coincidências são impactantes. São coisas que, tipo, como nós aqui fazemos amizade com pessoas que a gente nem conhece, mas que somos ligados de uma maneira que a gente não sabe explicar. Seja uma ligação espiritual que a gente já combinou nos bastidores que aqui a gente estaria conversando sobre isso, incentivando pessoas a conversarem e a pensarem ao contrário. mesmo que, tipo, o contrário seja errado, mas, tipo, pensem nas possibilidades, né? Não vivam numa máquina, numa coisa que levem as pessoas todas para o mesmo caminho. Eu acho que opiniões contrárias é o equilíbrio do universo e é isso que eu acho que a gente tem que deixar por hoje. Suenaga, obrigado, viu? Mais uma vez agradeço e aí, como você falou, olha, eu já não me coloco um bonzinho, não, viu? Eu já digo o seguinte, eu sou um pecador, eu sou um dos caras mais pecadores que andam por aí, entendeu? Não sou nenhum santo, não. Eu tenho mil defeitos, mil coisas que eu tenho que corrigir, estou procurando corrigir, até hoje, e muito do que, na verdade, a gente só vai corrigir depois da morte aí, né? Essa vida aqui nem vai dar, mas, mas, como você falou aí, né? Um dia a gente vai saber tudo aí, né? Não sei se, quando a gente morrer, talvez, né? A gente, certamente, alguma grande parcela da verdade a gente vai saber, né? Por exemplo, a gente já vai saber, depois que morrer, vai saber já se existe vida após a morte, né? Você imagina que você chegar lá. Do outro lado ali, você já vai saber. Pô, existe mesmo, né? Você imagina a gente chegar do outro lado lá, e você descobrir que aqui que era o sonho, que era um pesadelo, um sonho, que aqui que era o virtual, e lá é o verdade, aí é complicado, né? Não sei, não sei, pode acontecer de tudo, né? Não sei, rapaz, você pode acontecer que nem no episódio lá de Black Mirror, né? O sujeito acordou, ele estava dentro de um HD de computador, né? Ele tinha sido digitalizado, ele ficou imortal, mas ele estava vivendo como se fosse bits e bytes, entendeu? E não é esse o projeto que a gente está fazendo, eles estão querendo escanear, né? Até a alma, vocês viram isso aí? Escanear o espírito e tal, Cara, mas logo, logo... ...processou para o HD e tal, né? Eu acredito que esses ricões aí, os bilionários aí, esses caras, eles não... eles não teriam por que ficar trabalhando, 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 até a morte. Eu acho que esses caras já inventaram alguma coisa de passar o... seja através do Neuralink, ou alguma coisa de passar as informações que eles têm na cabeça deles para um HD e depois usarem aí em algum clone, em alguma... Enfim, alguma outra coisa aí, mas... Eles estão gastando muita grana com esses projetos aí, eles estão querendo se imortalizar, vocês já notaram isso? É. Não tem por que. Eles estão querendo se imortalizar, porque eles têm muito dinheiro, imagina você aí com 300 bilhões de dólares na conta, pô, você vai começar a ter essas ideias também, falando, pô, eu vou morrer aqui, se o cara tocar fogo no dinheiro, não acaba, não acaba a fogueira de dinheiro, né? Aham. Ô, Soenaga, a gente precisa de outro programa aí para você vir aí, tá? Você já está convidado para você vir mais vezes aí, é claro, dentro da sua possibilidade, claro, se for ruim para você num domingo, a gente marca um dia de semana, a gente faz uma live durante a semana também, e a gente explora assuntos específicos aí, então já deixo o meu convite aqui para você, e...